Boa noite. Boa noite, Marcelo. Oi. Salve, Gustavo Lima. Oi, não, Gustavo. E aí? Tavam com saudade de mim? Dois? Ué. Como assim dois? Não entendi. Quem tava com saudade aí, levanta a mão. Boa tarde, Diogo. Salve, Joel. Sejam bem-vindos. Alô, Malik. Salve, Gustavo. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Alain. Eita, Gustavo. Gustavo Lima tá compartilhando demais, meus queridos. Respeita, meu Gustavão. Ó, Diogo aí, ó. Lembrando que hoje... O sorteio é em dobro, galera. Um é pouco, dois é bom. Não, dois tá bom já. Chega. Você ia dormir, ó, gente. Você já dormiu ontem, Marcelo. Boa noite, John. Ó, boa tarde. Eu tô dando boa noite. Boa noite, Rafael. Boa noite, John. E aí, José? Amiga barbeira. Oi, Rosângela. Boa tarde. Bruno? E aí, Francis? Belo ônibus. Você gostou do meu ônibus, meu querido? Esse aqui é o nosso ônibus aí, Princesa dos Campos. Mas eu mal comecei e já fui demitida. E aí, Antônio? Sabe, rapaz, eu sou o que era? Aliás, ônibus da Modshop. Mapa RBR, se eu não me engano. Tô bem. Quem tá com saudade aí, galera? Vocês estão com saudade de mim? Ô, tá muito alta a música aí. A música tá alta? Acho que vou... Ah, não entendi, tia. Não entendi. Oi, Fernando. Tudo bem? Como é que você tá? Boa tarde. Princesa, tá falando de mim ou do ônibus, Pedro Henrique? Hoje eu vim de ônibus, Wagner. Fazia tempo que eu não vinha de ônibus, né? Peraí que eu tenho que dar a volta aqui. E aí, Thiago Raimundo? Salve, salve, meu querido. Os caras me demitiam? Esse mesmo de eu começar, Wesley. Não deu nem tempo de eu começar. Ó a polícia aqui atrás. Já tá fazendo até a ronda já, pra nós ir daqui pra delicacirmos. Senhoras e senhores. E aí, Kaleu? Ô, Kaleu, já faz aquele seu merchanzão aí. Que você faz aí. O merchan top. O Kaleu sabe fazer. Da Clean Magazine Papéis. Hoje vamos ter dois, galera. Dois sorteiozão da Clean Magazine Papéis. Então vocês têm que estar seguindo lá no Insta, tá bom, galera? Que ontem não teve live, né? Nós tá bem sem vergonha. Ah, João. Pergunta pra suas primas. Ô, desculpa. Peraí, deixa eu só dar um bug rapidinho. Tá aqui, pronto, resolvido. Ah, pronto, é isso. Dá um alô pro Ivan, novo vendedor aí. Match Place do E-Commerce. Clean Magazine Papéis. Ele é meu fã. Eu que sou a sua fã, Ivan. Oi, Ivan. E esse trânsito aqui, Ivan. E a Lilian e o filho dela, o Pedro, que segue eu também. Beijo, Lilian. Beijo, Pedro. Seus lindos. Sabe, Roberto. E aí, Célio? Tá um trânsito aqui hoje, hein, galera? Tá um trânsito aqui. E aí, Everton? Leme, São Paulo. Olha aí o Emerson. Seja muito bem-vindo, Emerson. Oi, Sirley. Oh, tá muito alto aí, galera. Música? Oi, Roberto Neto. Boa noite, William. E aí, Matheus? Oi, Christian. O que é vontade aí? Pode pôr os pés no sofá, Christian? O som tá bom, gente? Oh, Benjamin. A música tá boa aí pra você? Espera aí, deixa eu arrumar esse trânsito aqui rapidinho. Eu saí aqui no horário... Seis horas, o horário que tá todo mundo saindo. Eu resolvi sair de ônibus também. Já tô ficando sem horas já. Senhorinha aí que faz essas coisas aí. Que presença é essa? Princesa dos Campos. Conhece, sério? Olá, Fran! Saluditos! Olhando aqui pelo GPS, vou ter que pegar a saída ali, ó. Primeira saída aí, ó. No teu coração. Tá um pouco alto, Marcelo? Obrigada. Por quê, Benjamin? O que aconteceu? E aí, Vanderlei? Salve! Seja bem-vindo! Cada dia tá de uma voz. Tá de uma... Pai de mim, uai! Oxe! Acabei de tomar banho, uai! E aí, André? Opa! E aí, Paulo? Cadê o trânsito, André? Cadê o trânsito? Aqui nós estamos assim, meu querido. Esse ônibus é lindo, galera. Esse ônibus aqui é da Modshop. Quem tiver interesse, tá bom? E adquiriu. Ah, tá. A música aqui é triste. Ah, tá bom. Não, essa música é feliz. É que você tá ouvindo ela do lado errado. Boa noite, Wesley. Francis, 2023? Francis Boladão, arroba 2023. É isso aí, então. Melhorou, Marcelo? Obrigada aí pela dica. Marcelo, pelo amor de Deus, eu quero sair daqui. Meu primeiro dia de motorista já tô como já, galera. Não vai dar pra entregar os papéis da Clibangazinha desse jeito. Vamos ter que chamar o motorista qualificado aí. Cadê o Luiz Patinete pra vir dirigir aqui? E aí, Afrânio? Salve, meu querido. Seja muito bem-vindo. Tô indo por transportador, galera. É difícil. Ligeiramente falando aí. Flávia, Bárbara. Ah, literalmente falando. Nossa, tô lendo legal. Eu fico um dia sem fazer live. Parece que eu... Primeira vez. Gente, minha primeira vez fazendo live hoje. Tá bom? Deixa bastante coraçãozinho pra gente chegar no nosso destino. Tá bom? O destino é o coração do Célio. Obrigada, Paulo. Agora o Paulo tá seguindo. Fica à vontade. Pensei que tinha entrada no Uber. O som na altura ideal. O ar-condicionado tá na temperatura adequada. Atenção, senhores passageiros do Expresso Doll. Nada não. Só pra... Só pra vocês ficarem sabendo mesmo que vocês estão aqui no Expresso Doll. Prazer, Cirlei. Você é de onde, Cirlei? Nome do jogo, Igor? Ó, é a primeira vez que eu tô jogando isso aqui. É o Eurotrack Simulator 2. Rapaz, olha só essa coxinha aqui. Deu até vontade de comer essa... Deu até vontade de dar uma paradinha pra comer uma coxinha dessa. Miqueias! Cheiroso das estradas. O Miqueias pagou um apartamento pra nós na última live que a gente fez aí. Miqueias, brabo. Boa noite, William. Ó, Michel Pereira. Eu tô trabalhando, Michel. Mas eu fui demitida. No meu primeiro dia. Você acha isso justo, Michel? Alô, Friboi. Tá na hora já de mandar umas carnes pra casa aqui. Ficou aparecendo propaganda aqui. Oi, Gabriela. Ah, você é de Três Rios, Rio de Janeiro? Beleza, o cara tá com medo de ir, parece? Vai, moço! Prazer, Sofia. Fica à vontade, minha querida. Você é daqui de mim, meu irmão? De onde você fala, Sofia? Acaba aqui, acabou a gasolina dele. Vou ter que passar aqui, o carro do Scooby-Doo. Estamos safe. Oi, Marcelo. Seja bem-vindo. Primeira vez aqui, vim pela Kendra. Vixe, não. Aí, eu vou fixar o Kaleu, galera. Que tem aí pra vocês o Insta da Climagazine Papéis. Pra vocês estarem seguindo lá. Pra atravessar aqui, que eu tô com... Eu tô com horário, galera. Eu tenho horário pra fazer... Pra entregar esse povo aqui. Nossa, Marcos. Que... Nossa, que linguajar, hein? E aí, Orlando? Dá um jogo aí de seta aí pra nós, moço? Como assim dá um jogo de seta? Não tô entendendo. Ah, tá. Um jogo de... Uma piscadinha. Entendi agora. Desculpa. Rapaz, o seu homem não sabia que tinha que entrar aqui no meio do mato, não? Galera, me deram... Me deram... Me deram... Coisa errada aqui, hein? Me deram caminho errado aqui. Por que será, né? Que me demitiram? Oi, Paulo. Boa noite. Ah, Marjari. Onde fica isso, amiga? Hoje o trânsito tá intenso, tá vendo, Sirlei? Esse mapa aqui é o trânsito também. Tá bem intenso, né? Se eu ganhar, me liguem. Tô no... Tô off aí. Ah, tá bom. Na verdade, amiga, é pra tirar os dados, né? Tirar 20 nos dados. Já vão seguindo aí, gente, a Climagazine Papéis. Geralmente a gente faz ou no começo, ou no meio, ou no finalzinho da live aí, tá bom? Pra vocês... O sorteio da Climagazine. Que é vocês tirarem os dados, tá bom, galera? Por enquanto tá sendo assim, até a gente ver um outro meio aí. Aí vai ser os dados. Quem tirar primeiro 20 nos dados aí e estiver seguindo a Climagazine Papéis. E seguindo a página, né? Já vai estar participando. Aê! Achei o caminho, galera. Nossa. Três dias pra achar o caminho aqui, Alexandre. Acho que o Alexandre mora longe, mas... Ixi, a polícia ali, ó, Alexandre. Finge, finge que não viu, finge que não viu. Disfarça, disfarça. Moran, irmã. Seja bem-vindo. Muito barbeira. Ô, Paulo. Também não vou te buscar, não. Você vai ir de a pé. Vai de a pé, mulher. Nossa, esse gráfico desse mapa aqui é bem legal. Tá bem bonito. Oi, Getro. Você tá bem, meu querido? Vai querer um chicletinho aí, meus passageiros, meus queridos? Acabou. Acabou. Não vou oferecer pra ninguém, não. O povo come tudo chiclete, galera. Que a gente deixa aí no carro. É só de... É só pra você... No ônibus aí. É só por educação, galera. Salve o Wendel Maxwell. Boa noite. Fica à vontade, viu? Salve o Dan Castro. É o Dan, né, vida? Não é o Dan, não? Oi, Marcos. Oi, Valdei. Nossa. Valdei já chega como já. Puxando... Vocês, por acaso, galera. Eu quero saber aqui agora. Uma pergunta que eu tenho... Entendeu? Porque eu não sei, acho que mais alguém deve ter essa curiosidade. Vocês já puxaram aquela alavanca que fica na janela do ônibus? Quem já puxou a alavanca que fica na janela do ônibus? Eu sinto muita vontade de fazer isso, galera. Alguém já fez? Eu sinto muita curiosidade de fazer isso. E aí, William? Um pouco barbeira. Obrigada, Alves. Só um pouco, então tá bom. Eu vou... Folgada, não olha no retrovisor. Você nunca puxou, Gabriel? Esse é ninguém, Josimar? Rapaz do céu, gente. Ganhei a noite. Ganhei a noite. Eu sou muito fã do Josimar Gaming. Ele tá aí na live aí. Ô, Josimar. Tem como você mandar um mapa pro Marcelo aí, fazendo um favor? O seu mapa lá? E tem chuanxia? Fazendo por gentileza, Josimar Gaming. Esse aqui é o RBR mesmo, meu querido. É o Rotas. É o Rotas Brasil que você me indicou. Aliás, o Josimar me indicou. Rotas Brasil, dá a aposentagem pro Josimar aí. Ô, Marcelo, obrigada. Mas tá na começão de faixa danada. Ó esse Joel. Isso aqui eu aprendi com o Marcelo. Ô, brincadeira. Eu passo segurança. Obrigada, André. O André falou que eu passo segurança. Tá vendo, Jethro? E aí, William? Você já puxou, Roberto? O Roberto já puxou a alavanca do ônibus. Mas alguém já puxou aquela alavanca que fica no ônibus? Você já puxou, Maílson? Você já puxou, Thales? Ô, Thales, assim no duro tu vai apagar nem um Guaraná pra nós, hein? E aí, Joel? E aí, Arlindo? Ô. Obrigada, ô Josimar Gaming. Quem não conhece o Josimar Gaming, galera? É só o cara mais da hora aí, entendeu? Que faz os mapas mais incríveis. Ô, vamos parar de travar aí, rapazes. Ó o Hopper Games ali, ó. Josimar Gaming. Mora no meu coração, não paga lugar, Josmarzão. Eu tenho vontade de puxar? Eu também, galera. Eu sinto vontade de puxar, mas eu não tenho nem altura pra puxar aquele negócio. Depender de mim nós vamos ficar com. Tem primeira pessoa nesse jogo? Tem sim, Gabriel. Eu já vou colocar pra você, meu querido. Eu só saí daqui. A gente compra um PC danada pra quê? Pra ficar travando? Tô brincando. Oi, Gustavo. Você já puxou, William? Mentira. Mais alguém já puxou? Te deu vontade, mas você já puxou, Danny? E aí, William? Ei! Ô, Marcelo! Eu já puxei, eu já puxei, só que a janela caiu no carro aí da coroa e eu fui... Olha, Josimar, gente! Nossa Senhora! Marcelo Boladão! O rei da constelação! Nossa, Marcelo! Que monte de estrela é esse, meu patrão! Boa tarde, Terezinha! Seja bem-vinda! Pro Josimar aqui no trono. Rapaz do céu, Josimar tá muito fazendeiro, viu? Esse é meu patrão! Ô, Josimar! O Josimar é fazendeiro também, mas o Marcelo fura-vinheiro! Que nada! Ué, Marcelo! Então quem foi? Ah, o Marcena! Oi, Marcena! Como é que você tá? Levanta, Marcelo! Que o Marcena quer sentar? Boa noite, Claudinei! Ô! Marcena, nós estamos com uma pergunta aqui. Você já puxou aquela alavanca que fica no ônibus? Sim, eu com certeza! Ô! O Sheik aí cai a janela que dá de emergência... Sério? Não sabia não, hein? Não sabia não? Eita, tá trocando de marcha legal! Ô, Marcena, me ensina a trocar de marcha aí! Ué, cadê os alertas, galera? Ué, Brasil! Não apareceu alerta! Oh my god! Peraí ainda! Só liberar aqui, usar o alerta aqui, ué! Como assim? Não apareceu! Desculpa! Ah, não tá aparecendo! Obrigada, Marcena! Obrigada, Marcelo! Não tá aparecendo! Eu tenho que arrumar porque eu... Eu acho que... Porque eu troquei de... Arrumei meu... Negócio do meu celular lá... Vixe, fiz uma... Um coiseiro aqui! E daí... Eu acabei deslogando aqui do PC! Eu tenho que logar de novo! Você se apaixonou, Vitor? Faz isso não! Sabi nada, inocente! Nunca, mas deu vontade pra ver o que acontece! Olha aí! Algumas pessoas já puxaram! Oi, Gustavo Carvalho! Já puxou é da hora! O William falou! Eu mó curiosa! Obrigada, Terezinha! Como é que você tá, mulher? Olha o Guilherme aí, ó! Sabe o Guilherme? Oi, Gui! E aí, Felipe Moura? Oi, Everton! Gente, muito obrigada pelas estrelinhas! Vou mandar um buzinaço aí, ó! Pro Marcena e pro Marcelo! Geraldo Ferreira! No topo do compartilhamento! É a PRF ali, Gabriel! Não conta pra ninguém! Não tem como, Paixão! Vitor, obrigada! Passa a outra mão! Como assim? Obrigada, Paulo! Ô, Ronaldo! Boa noite, meu querido! Bem-vindo de volta! Vamos viajar comigo? Mil quilômetros, galera! Peguei a minha primeira... Minha primeira viagem de ônibus aí! Mil quilômetros! Pra primeira viagem, tá certo? Pegar mil quilômetros, Jackson? O que você acha? Ainda moro, Marcelo! Ainda moro, Marcelo! É verdade, o Marcelo é meu vizinho, galera! Açaí que é bom lá, né, Marcelo? Eu tô esperando açaí que você ficou me prometendo, viu? Desde a live retrasada aí! Eu tô de olho em você, viu? É, Gabriel Rodrigues! Tem o Andrei! É André, né? Andrei! Andrei, Andrei! Tenho sim! Essa viagem aqui, Felipe? É pra Catanduva! Não sei onde que é, não! Só tô seguindo! Tô brincando! A passagem, galera... Nossa, Thales! A passagem custa apenas um coraçãozinho ou um like, tá bom? Passagem com like! É na parte de cima ali! Passagem com coração é no leito! Vamos ver quem que tá indo no leito aí, ó! Ricardo Santos, que é meu patrão! Cleober, Dias, Ezequiel também tá indo no leito! Nandinho, pressão! Ismael Rodrigues pegou o simples mesmo! Geraldo Ferreira também tá no simples! A Dinda também, o Neto! Foi lá em cima lá! Como é que fala, gente? Não é simples, como é que fala? Executivo! Tá no executivo! Carlos Eduardo foi no executivo também! Tá likeado já, Felipe? Executivo, então, né? Like, executivo! Coração... Coração eleito! Oxe, eu vou querer, Jackson, também! Eu lembro do açaí, rapaz! Eu não sei o seu acompanhador! É o dono do busão! Vem, Macena! Eu falei que eu tinha arrumado! Macena Silva se tornou apoiador! Vem, Macenão! Vem, Macenão! Obrigada, Macena! Eita, macaceira! Até assustei aqui! Até assustei! Macena, muito obrigada por se tornar apoiador, meu querido! Vocês viram o gatinho que eu coloquei? É pro seu coração! Boa noite! Dúbido! Oi! Tudo bem? Como você tá? Razão do meu respirar! Tá paia no samba aí, moça! Sem notificação, mandou um real de picles, cadê os alerta! Não, meu Deus! Muito obrigada pelo picles! E aí, o que vocês acharam dos alerta novos? É por isso que não tava aparecendo, galera! Algumas coisas não aparecem! Eu acho que eu tenho que configurar melhor, mas achei bem legal, galera! Achei bem legal! Acho que eu tenho que configurar das estrelas de 100 pra cima, né? Agora, pro ar, vou com esse busão! Vou chegando, Julinho! E aí, como você tá, Adrianinho? Você tá bem? Ô, Roberto! Na verdade, pra se tornar apoiador, tem que assinar na página, meu querido! É o selo verde que tem do lado, onde vocês comentam! O Macena é o dono do busão! O Macena comprou o busão agora! Todas as passagens vão pra o Macena, galera! Ó, o Moacir Bernadette também já tá comprando uma... Ó, o Macena! Comprando a passagem! Wesley também! Ed, Nilson, Marcos! Alan Ming! Wesley, filho! Pode, Gustavo! Fica à vontade aí, Gustavo! Tá com a seta ligada? Já desliguei, gente! É uma arte de mil maneiras! Pensei que a senhorita era a mais espertita! Oxe, como assim? Ah, Francis, desculpa aí, tá bom? Eu te magoei! Tá desaneado o volante! Trabalha com alinhamento, Fabrício? Se... Posso levar meu busão de graça aí? Não, meu... Eu vou no like aí, ó... Ah, tá! Como é que é o que o Kaleu falou? É, é, é... Não é executivo? Quando é... É... Ela só letrou! Ela só letrou! M-A-R-S-L-O-E-G-Games Muito obrigada, Marcelão! O rei do piclesão! Gigi Catuna! Amiga, deixa eu te dar um cheiro Giovana, você tá cheirosa! Convencional, pra quem não colocar o coração, ó... Giovana Regina tá comprando um leito aí pra ela Tá indo no leito José Maria também no leito Udi também tá no leito Bem-vindo de volta Francis também pegou um leito Benê Gonçalves, Bruno Paulo Gonçalves, Tomás Gonçalo E Leonardo Almeida Tão indo no convencional Que deixou o likezão pra nós Parei! Ô, Marcelo, você viu que legal? O que você achou? Então... Deixa eu deixar o Samu passar, né? Desliga a seta, Adol! Vou colocar em primeira pessoa Verdade, peraí que eu te prometi Tá colocado Olha que gráfico, meus queridos Isso aqui que é um gráfico, entendeu? Nossa, mas quanta ambulância, galera? Aconteceu alguma coisa lá pra frente Olha lá, olha lá Mais uma ambulância? Oi! Não, aconteceu alguma coisa lá na frente lá, hein? Três ambulâncias? Ah, mas eu sou curiosa Vou lá, olha Oi! E aí, Bruninho? Salve! Você gostou, Marcelo? Gostou, Gabriel Rodrigues? Então já segue a página aí Pra vocês aí Que tão gostando da nossa live É só vocês seguirem, tá bom? Não esquece também de seguir Aquele Magazine Papéis Que tá no primeiro comentário aí Do Kaleu Ok? Deixa eu até pegar aqui Peraí Aí, ó Pessoal, tu tá até curtindo O comentário do Kaleuzinho? Tem como ver os passageiros? Ó, acho que de frente Aqui, ó Dá pra ver, ó Dá pra ver Que o pessoal é meio agarrado ali O pessoal tá até meio duro Tá um pouco de medo Coisa pouca, né, Nicholas? Sentiu falta, Ronaldo? Que bom! Obrigada, Gustavo Oi, Cauã Poxa, Marcelo Mas tu não me vai nem oferecer Vai nem oferecer Ticutinho E aí, Leandro Batista? Ai, de gatona aí, ó E aí, amiga? Hoje vai participar, amiga? Hoje tem mais sorteio Da Clima Gazinha e Papéis, gente Que é revendedora oficial aí Da Elite Melhoramentos Então não esquece E da IPEL também, aliás É... Não esqueçam de participar, gente O prêmio é bom Entendeu? Hoje a gente usa demais Até no Insta lá, meu Tem pra vocês darem uma olhada Lá na qualidade Eu mostrei um pouquinho De cada coisa dos papéis lá Que eu geralmente uso, tá? Então vai lá pra vocês Verem lá no Insta deles Vai ter eu lá Quem quiser me conhecer É só ir lá no Insta Da Clima Gazinha Que eu tô lá, viu? Aceita meu correio? Pode ser Eu vou querer Dois milho, viu? Passando favor Como pode ficar Cada dia mais linda É, Guilherme Cada dia A gente vai melhorando Aí o setup, né? Trocando webcam Tô brincando Ah, eu acho que... Não sei Sabia, não? É, Henrique Como é que você tá, seu lindo? Você que é lindo, Guilherme Aliás, eu abri uma caixinha De perguntas lá no Insta Quem quiser dar uma olhada lá É só ir no Insta Da Clima Gazinha e Papéis Tem eu lá O Store deles Vai ter meu Insta lá Pra quem quiser conversar comigo, tá bom? Vai lá conversar comigo um pouquinho Oh, Marcelo Você é muito top Eu vou começar a seguir sua página Muito obrigado, Marcelo Começou a seguir, né? Fica à vontade Marcelão O rei da constelação Volta pro trono, Macena Que eu já tava sentindo sua falta Os alertas das estrelas Até 200 estrelas Não tá aparecendo Porque eu fiz umas configurações Porém, depois eu vou arrumar Pra aparecer, tá bom? Mas enquanto isso Vem aqui me dar um cheirinho Brincadeira Obrigada, Macena Parabéns pelo seu novo ônibus aí Esse aqui é o famoso Princesa dos Campos Princesa dos Macena Que é tudo pra você Obrigada aí, viu? Por se tornar apoiador Da nossa página Oh, Isla Essa tia tua aí É tia de mais gentilinha, hein? Acabei de embalar Oh, Giovana Pode chegar e abrir Explica como faz pra seguir Oh, Marcelão Vou te explicar Vou te explicar Você pode estar digitando Exclamação Notify na página, tá bom? Aí onde você está comentando Digite exclamação Notify Ou então Se você der um toque na tela Toca aqui no meu nariz Toca aqui Vai aparecer pra você E o botãozinho seguir É só você seguir E ativar todas as notificações Da nossa live Seja muito bem-vindo Vai levar as princesas Do trombuzão Macena um brabo Rapaz, você vai vendo Olha a seta aqui A gente mora mesmo A gente tem meio que coisa Com seta, entendeu? Oi, Emanuel Bem-vindo de volta Rotas Brasil Muito mais Brasil Oi, Marcelo Trindade Obrigada, Fábio E o Driel também Seja bem-vindo Everton Santos Obrigada pelo... Oh, rei Do... Ai, meu olho Eu não entendi Fiquei boiante agora Tem pedagem nesse jogo? Tem Esse aqui Esse mapa é muito legal Ele é bem bonito É o Rotas Brasil Tinha um comentário aí Perguntando Estás bem? Fosse tu que enviaste? Sim, eu que enviei pra você, Ana Você tá bem, amiga? Como faz pra se tornar um apoiador? Isso ajuda em alguma coisa? Ou com certeza? Pra se tornar um apoiador Basta você clicar no símbolo verde Que tem do ladinho aí de onde você comenta Custa R$9,90 por mês Podendo ser cancelado a qualquer momento Tá bom? É... E ajuda demais Que aí você vira meu patrão Você vira dono desse ônibus Junto com o maçanão Não é não, Francis Chega em casa Chega tudo certinho, viu? Não é não É... Tudo certo Até porque tiveram várias pessoas aí Que já ganharam Receberam já, tá? Então não é não Você é novo aqui, David? Larga a mão de mentira Mas já voltei E aí, Miquelas? Cadê o Pablo? Como você tá? Oi, Eder Tudo bem? Oi, Jadson Gostei de você O Jadson já tá... Eu gostei do Jadson Na moral, na moral Jadson, bravão Oi, Eder Seja bem-vindo Ô, Felipe Que que negócio é esse de olho aí, Filipão? Você é novo aqui, Manoel? Seja muito bem-vindo Subi na parede aqui, ó Eita, nós Vamos lá ver o Marcelo Que já quer botar uma muralha no jogo aqui Marcelo, o que é isso aí? A gente tá como hoje? O que é isso aí? Ai, meu olho Eu não entendi Marcelo Boladão Tira de uma cena do trono, meu patrão Obrigada, Marcelão Um beijo pra você no seu coração Muito realista esse jogo Você viu? Tá bonito, né, Manoel? O que você achou? Dá uma nota aí pro meu ônibus, galera De 0 a 5 De 0 a 5 Qual que é a nota, Tomás? Completei, Tomás Entreguei Entreguei A gente estacionou lá numa fazenda Que tinha lá Oi, Dai Que boa noite Lembra no código Que aconteceu o negócio Com seus... Ah, verdade, velho Nossa, Filip, você tem memória É boa, hein, velho Nem lembrava disso aí Olha que tô chegando Com as estrelas, hein Prepara que o Miqués É brabo, hein Se prepara Que o Miqués Quer comprar o ônibus Só pra ele Mas você não ia Atirando Mas você não Do trono Tirando o Marcelão Do trono Vem, Macena Esse é meu Macenã Esse fone Parece você Princesa do campo É, literalmente, né Porque eu moro Eu moro no campo, né, galera Pra quem não sabe Aí eu sou camponesa Nota 10 Nossa, o Gustavo Deu nota 10 O José Deu nota 10 O Luan Deu nota 5 Que era a nota máxima Cadê a festa das estrelas? Acho que eu não completei a festa das estrelas Aí ela Acabou Eu não tenho certeza Deixa eu ver, peraí É, acho que não tá tendo ainda não Pra ativar a festa das estrelas Aí, galera Exclamação 75 Na live Tá bom? Quem puder Mandar as estrelas grátis Aí pra gente Ajuda demais Exclamação 75 Vocês se tornam reis E ainda pode ser que ative A festa das estrelas Aí Por quê? Por quê? Cheguei de viagem agora Então calor Aqui tá calor também Aqui tá calor também Nossa senhora Ô, ô, sênior Não cassa não Pai Pode mandar Ô, Wanderson Tá, é Sabia não Ó, o Elton Denilson Não coloca nem também Exclamação 75 Todo mundo Pra poder liberar aí, ó Marcelo Fraga Pinheiro Vai ter o quê? O rei Da constelação Vem Pro trono Marcelo Levanta Marcelão Um milhão Nossa, o Luan Deu um milhão Pra nossa nota Do nosso ônibus aí Então o Buzinaspa Modshop Que fez esse ônibus Muito lindo Ó, quase, sênior O Mickey assentou também Lembrei de 19... Negócio de 2015 O André Tabaia aí, ó Liberou a festa das estrelas Não, a festa das estrelas não Ele pegou as estrelas aí, galera As estrelas dele aí Vejam se vocês têm também, ó O Andrezinho E o Marcenão O Marcena tava no trono Mas o André chegou Pra tomar a coroa dele O André é bonitão Marcena, meu patrão Tudo lindo, meus patrões Tá bonito na vó, bicho Vem, Marcena Levanta, Andrezinho Não deu tempo Lindo do André Sentiu o cheiro da coroa, Brasil O Marcena já veio pegar de volta O Marcena é brabo Salve, William Silva de Oliveira Seja muito bem-vindo Quanto tá valendo esse ônibus aí? Pergunta pro Marcena Marcena, qual que é o preço Do seu ônibus, Marcena? O Marcena acabou de comprar o busão aí O Marcena acabou de comprar o busão Quantos que você vende o busão, Marcena? E aí, João Paulo Salve, Valentina Oi, Adelson Boa tarde O Marcena O Marcena liberou as estrelas aí Luan Toledo Bem-vindo de volta Olha a Luazão aí Muito obrigada pelas estrelas Luan Tirando o rei Marcena do trono Tudo normal A rainha aí controlando Nossa Gostei disso, hein Eu me senti na verdade Hoje eu tô leonina, cara Respondendo as perguntas lá no insta Lá falando Hum, é a leonina, né? Obrigada, Luan Obrigada, Marcena Mas o Luan vai ficando com o trono, meu patrão E aí, Pudi Como é que você tá? O que é aquilo ali na frente? O que é isso na frente ali? Oxê Ah, é uma Havan É uma Havan Eu falei, ué O que é isso? É isso aí, gente Ó, o João também tá tentando O Valdinei também O Rodrigo O Marcena tá voltando pro trono Ele quer a princesa Ele quer a princesa dele Oi, Rocha E aí, meu querido? Como você tá? Olha quem voltou Comprou na princesa Comprou na rainha e a constelação Vem, Miquel Ai, meu patrão Ai, não tá tendo alerta das estrelas com 100 Porque eu mudei o negócio aqui Pra quando alertasse de 200 Ai, com 100 não sai Mas eu vou fazer buzinaço Marcelo Fraga mandou 2 reais Marcelo Fraga mandou 2 reais de picles Felipe 1,16 Felipe 16 Ô, Felipe, acho que foi pra vocês aí Levanta, rei, Miquel O rei Marcena quer a coroa de volta Hoje ele vai levar a princesa dele de volta Obrigada, Marcena Miquel Muito obrigada O buzinaço, Miquel Obrigada, Miquel Lindão Comprando do Marcena o buzão Marcena falou Não Ô, Ferrari Qual é, Ferrari? Ô, tô lançando aí pra vocês Direto ou coloco aí? Olha quem voltou Reivindicando sua coroa Levanta, rei, Marcena Olha lá, viu? O Marcena tirou o Miquel Olha lá Que isso? Ah, tá vendo que eu não configurei direito? 100 de 200 estars Obrigada, Miquel É, nas 200 estrelas Eu tenho alerta, galera Mas eu tenho que configurar Para as estrelas com Para as menores Menos de 200 Obrigada, Marcelão Obrigada, Marcelão Salve, Douglas, meu patrão Obrigada, William Silva De Oliveira Também mandou a estrela pra nós aí E aí, Rodrigo Como é que você tá, bonito? Ô, Marcelo O que é? Hoje você não quer deixar o Miquel Comprar o ônibus, não? Qual que a história é essa aí, Marcelo? O Marcelo mandou um monte de piques pra nós aí Mandando estrela Esse Marcelo, eu vou te falar Tá fazendo ideia, Marcelo A Lanhouse tá rendendo Aí, Felipão A Lanhouse tá rendendo A Lanhouse tá rendendo Tô bem demais, June Cadê o patrão? Tá viajando? Boa tarde, Carlos Eu tô bom demais também, hein? Levanta, Marcelo O Macena O Macena quer sentar? Ei, Macena Ei, Macena Gente, muito obrigado pelas estrelas Obrigado mesmo, de coração Obrigada A todos vocês Mandaram as estrelinhas aí Tá bom? Fortalecer com o Pix também É nóis, hein? Piquelizinho do Rucria Oi, Clayton Tudo bem? Boa noite, Gabriel Salve, Douglas É, Marildo Vixe, o que é que tem Na frente ali? Nossa, Marildo O que é isso? O que tá acontecendo Com essa cena Trouxe presente Que não vai mais? Então, Macenas Eles tão vendo isso aí pra mim Mas é Não tá dando pra mandar mesmo Aí eu fico triste Mas acho que logo, logo Libera De novo Tô tentando colocar mais de dia Pra ver se some esses caras Daqui não tá sumindo, não Vamos acelerar, Felipe E agora, galera? Será que eu vou conseguir passar aqui? Vou pegar um impulso aqui Pra poder mais passar, galera O pessoal tá conseguindo passar ali, ó Meio que por dentro ali Vamos tentar passar mais também Olha lá O caminhoneiro foi Se o caminhoneiro foi Não se consegue, né, Rafa? O que você acha? Obrigada, Felipe E aí, Juninho? Salve, Frederico Zé, Lucas falou pra nós Nossa senhora, olha lá Olha lá Recado aqui pra você Que tá aí De olho aqui, ó No meu olho Olha no meu olho Olhou? Nada não Só pra saber Tô brincando No primeiro comentário fixado Tem aí, ó O Kaleuzinho Que deixou pra vocês aí O Insta da Climagazine Papéis Que hoje nós temos Prêmio em Drobo Prêmio Não dá Sem condição Por isso que eu fui demitida Prêmio 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 em Drobo Vai ter duas vezes aí Pra o pessoal da live Tá bom, galera? Então sigam lá O Insta da Climagazine Papéis E daqui a pouquinho A gente vai fazer Tá bom, gente? Hoje vai ser no meio da live Quando a gente fizer Uma hora de live Ontem a gente Antes de ano A gente fez com duas horas Hoje vamos fazer com uma Amanhã nós fazemos no final E assim vai indo Ah, sua mãe tá na live? Oi, mãe do Ronaldo Como é que a senhora tá? Tô com saudade, hein? Tô bem, eu sei, Leoseira Quer participar aí, Leoseira? Bora participar, galera Vocês recebem aí Um presentinho Da Climagazine Papéis Que é a nossa patrocinadora da live Revendedor oficial Da Climagazine Papéis Oh Melhor não falar Revendedor oficial Da Elite Melhoramentos Eipel, tá bom, galera? Então o Drobo Aí, ó Quem quiser participar do Drobo O Drobo É melhor que aquele drobado aí Esse mapa aqui já é O Rotas Brasil Se eu não me engano Acho que é isso mesmo Josimar Gaming Que me indicou ele É um mapa muito bom Que dia foi isso, né, Gleciane? É E aí, Zoreira Fala comigo, meu querido Como é que você tá? Boa noite, Elvis Fica à vontade Ontem não teve live aí, rapaz É, não Foi antes de ontem Quitéria Ô, Dona Quitéria Tô com saudade já, hein Saudade do que a gente Ainda não viveu, Dona Quitéria Vou participar Nunca ganho A Daniela Lá vem É, vai ser Cadê? Daqui a pouco Chega o Jean É o Jean? Como é o nome dele? Eu esqueço o nome dele Daqui a pouco chega o Jean E falando Ah, cadê? A Daniela vai participar Não, o Jean ficou bravo Sim, Gustavo O Ebut e o Josimar A gente são, olha Pessoas maravilhosas Gleci Sera A nova personagem da live, hein É, Gleci Sera Gleci Sera Oi, Edmur Tudo bem? Já tá seguindo a Edmur Aqui em Magazine Papéis? O Edmur é ativo aí na live, hein Galera Daqui 3 minutinhos A gente vai fazer o primeiro, tá? Vai ser por dados Novamente Como a gente tem feito aí Nas últimas lives Porque, né? Ô, Gustavo Eu tenho o Eldorado Pro também, meu querido É ótimo É excelente Ele tem umas rotas assim Meio que No meio da Terra, assim Bem legal Morinha ou Moarama, Eduardo Hoje não vou participar Muito obrigada, pessoal aí Que tá sendo Com o descendente aí Com o próximo Né? Que Não vai participar novamente Pra poder dar chance De outras pessoas ganharem Muito obrigada Não é necessariamente Uma regra, galera Mas Obrigada aí Por deixar As outras pessoas participarem E estarem Concorrendo aí, né A um prêmiozinho aí Da Clim Magazine Beleza, Leonardo Que dia foi Obrigada, Dani Gostei do nome Vou aderir Gley Sincera Ai, Gley Sincera Essa é a nossa Nossa nova Nossa nova personagem Da live aí É Pois é Vai ser, Felipão Agora Pra vocês experimentarem Ainda Agora vai ser Desse Pra vocês experimentarem Oi, Vitor Ah, Vitor Mas Como assim? Que história é essa aí? Tá chamando de Jaime Oi, Fernere Primeiro Fernere Que eu conheço Prazer Quero que os outros Ganhem também Os papéis São muito bons Verdade, galera Então participem lá É simples É só estar seguindo O Insta deles lá Que tá aqui No primeiro comentário fixado Dois minutinhos Pra gente fazer O primeiro Evento dos dados aí Então corre lá, galera Pra participar Tá bom? É só vocês pegarem O arroba aí Tá no primeiro comentário fixado Vou lançar o arroba Pra vocês aí rapidinho Aí fica mais fácil De vocês irem lá Aí vocês vão Só no arroba mesmo Vou fixar No primeiro comentário aqui Assim fica mais fácil De vocês participarem lá, né? Poltrona 16 é minha Vem, Felipe Pegando a poltrona 16 Pra ele Meu patrão Esse é meu patrão Olá, Abraão Seja bem-vindo E aí? Já curtiu lá o Insta Daquele Magazine e Papéis, Abraão? Você também, Luiz? E você, Isaías? Isaías Bem-vindo O Elton Denilz também, Welton Olha Já pensou, Welton Você ganhar um? Seria top, hein, Welton O Elton tá sempre participando Da live aí O Elton merece, hein? Ele merece Olha a Vânia Lindona Compartilhando a live Obrigada, Vânia Oi, Dolix Oi, Dolix Vai participar hoje, Dolix Para que eu sou tímida Para de mentirosa Portugal Andrezinho Fernandes Aveiro De onde você é, André? Ninguém tirou o Feliz Hoje ele comprou a poltrona Para ele Comprou a poltrona Dezesseis Aí, Filipão Faltou comprar a poltrona Dezessete também Para poder sentar Nos dois bancos Maranhão Fernando Félix Do Maranhão Seja bem-vindo, Fernando Vocês já seguem aí, galera O Insta Da Oclima Gazinha e Papéis Se ainda não Eu faço questão Eu faço questão Eu faço questão De pedir para vocês seguirem Minha amiga é muito rica Ela é fazendeira Gigi Picoquinha a noite inteira Amiga, fazendeira Obrigada Gigi mandou dez reais De picles Os papéis são de ótima qualidade Uhul Chama minha amiga fazendeira A Gigi Rainha do piclesão Tirando aí, Miqueias Do trono, meu patrão Obrigada, Giovana Falando aí, gente Sobre os papéis Da Clim Magazine Papéis Os papéis são de qualidade, Brasil Qualidade Qualidade preço baixo Aqui que vocês encontram Quer dizer, encontram lá Na Clim Magazine Papéis Minha fazendeira É a fazendeira Vai vendo Aí sim Minha melhor hora de chegar Vai vendo A Gigi aí Elogiando Tá vendo, Diogo A Gigi Dona da fazenda, galera Certeza Obrigada Gigi Pelo pix Melhor ainda É receber um pix Com O feedback Da Giovana Que está utilizando Os papéis Da Clim Magazine Papéis Galera Vai acontecer Agora Vocês estão seguindo Lá o Insta Estão seguindo O que aconteceu, Marcelo? Primeira vez que eu vejo A sua live Mas já estou amando Então segue nós Que nós é sucesso Boa noite, Rubens Salve, Rodrigo Bruno Vilauba Seja bem-vindo Ó Vai começar o primeiro, hein Vai começar o primeiro Depois eu faço Mais um Que hoje tem dois, né Eu faço mais um Mais pro finalzinho da live Então vai começar o primeiro Vocês tem que o quê? Colocar aí Exclamação R-O-L-L Espaço D-20 Vou mostrar aqui pra vocês Primeiramente tem que estar Seguindo o Clim Magazine Papéis Tá? Eu vou confirmar Se a pessoa que Tirou o 20 nos dados Está seguindo lá o Insta Tá bom? A pessoa tem que estar aqui na live Tem que falar o Insta dela Pra mim aí, né No chat Pra mim poder verificar Se a pessoa está seguindo Se não estiver seguindo Acabou, galera Daí não tem mais como, né Fazer, refazer um sorteio Aí a gente vai pro próximo Que vai ser Daqui mais uma hora Mais ou menos, entendeu? Então Pra vocês Vocês tem que tirar 20 nos dados Tá vendo que o Elton digitou ali, ó O Denir Gomes Tá bom? Eu vou falar já No já vocês falam, tá bom? Vocês fazem E aí, Denis Seja bem-vindo Obrigada É, Denis? É isso mesmo? Ó Exclamação R-O-L-L Espaço O D-20 Esse é o primeiro da noite, hein, galera Tem mais um ainda hoje, hein Então vamos lá Eu vou falar no 3, hein Ó, nossa Ganhei Ganhei Eu tô seguindo, hein Eu tô seguindo Eu ganhei Pronto, galera Acabou Vai pra casa Tá brincando Mas, olha Se fosse Rapaz, se fosse outra coisa Eu não tinha essa sorte, não Ganhei Ganhei, mano Aí, amiga Exclamação R-O-L-L Espaço D-20 Pra participar Do evento aí Dos dados O primeiro a tirar 20 nos dados Vai levando aí Um presente Da Climagazine Papéis Lembrando que Pra participar Vocês tem que estar Seguindo o Insta deles lá Então, assim Se não tiver seguindo Não vai Tá, Felipe? Se não tiver seguindo Não ganha, tá bom, galera? Aí, ó Igual o Diogo Souza fez, ó O Denir Gomes também Boa noite, Thiaguinho Salve, Bruno No 3, hein, galera 1 Rei da constelação Chama o Maninho Meu patrão 94 mil seguidores Lá no Já tava com quase 10 milhões De visualizações lá, né? Quase 10 milhões De visualizações lá Aliás Com o vídeo, galera Que a gente tá carregando aí Caixas da Elite Melhoramentos Que é Né? A Climagazine É revendedora oficial Da Elite Melhoramentos E a gente tá carregando Essa caixa lá Que tá com quase 10 milhões de visualizações Então depois vocês Correm lá pra dar uma olhada Vamos lá, então No 3, hein? 1 2 3 A partir de agora Quem tirar os dados E tirar 20 nos dados Vai tá ganhando aí a caixa Lembrando que tem que tá Seguindo no Insta lá Climagazine Papéis Ó o Thiago Passou perto, hein, Thiago Geraldão aí Passou perto também Perto de nada Porque tirou 1 Bora tirando os dados, hein, galera Bora tirar os dados Jamilzão 7, hein Jamil Quase Gleice Ele chegou perto também Geraldo aí Chegou perto O Thiago Quase Denner também Jamil Bora, Jamil Ô, Giovani Tem alguma coisa errada, hein, Giovani O que que tá acontecendo, Giovani Bora, Geraldo E aí, Brody Como é que você tá, sua linda 16 Tá satisfeito Welton aí 14 Diogo 6 Felipão Pronto, deixa eu fixar Peraí, peraí Felipão Foi o vencedor aí De uma das caixas Vamos confirmar aqui Se o Felipe Ai, rapaz, olha Mas você quer me beijar? Paga uma coca antes Confirmar aqui Se o Felipão Tá seguindo aqui Magazine Papéis Como que vê o resultado, hein, ó Na própria live Eu o Felipão Eu Eu o Felipão Meu Deus, Marcelo 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 Apresentou pra nós Eita nós Paredão Tá brago Rapaz Nossa, Marcelo Muito obrigada Sério Deixa eu ver aqui Deixa eu ir no Insta Da Climagazine Alterei De novo Eu alterei De novo Coloquei outro aqui Peraí Deixa eu vir aqui No Insta Da Climagazine Papéis Verificar se o Felipão Tá seguindo lá Marcelo Você voltou Vou procurar aqui Aí, ó Felipe está seguindo, galera Vou mostrar aqui pra vocês, ó Tá vendo? Felipão aí, ó Tá seguindo Parabéns, Felipe Você vai receber o seu prêmiozão Manda mensagem pra mim No meu WhatsApp, meu patrão Falando nisso Me chama no Zap aí, Marcelão Marcelo Mandando blocos de dinheiro Tá seguindo também, Thiago? Daqui a pouco vai ter outro, galera Tô fazendo assim Meio surpresa mesmo No meio da live Tá bom? Pro pessoal que tá mais engajado Aí na live Então eu tô fazendo pra vocês Parabéns, Felipe Então, ó Nós temos aí A Dani O Mark E o Felipe Aí, daqui a pouco Tem outro, galera Então presta atenção Já fica de olho aí Nas regras, tá? Que é só tá seguindo O Insta deles Tá bom? Da Clean Magazine Papéis E tem que tirar 20 nos dados Ou seja Quem faz a sorte aqui Vai ser você mesmo Você Ai, make my luck, meus queridos Ai, make my luck Eu faço a minha sorte Eu tenho sorte no amor Quase, Gleice Mas eu vi que você passou perto, amiga Vai ter mais um hoje ainda Que ontem não teve Então hoje O patrão liberou pra fazer dois Entendeu? Diogo Diogo E aí, Leone Salve E aí, Caio Ah, rapaz Esse pernelão Que tava me zançando aqui, moço Ai E vai, rapaz Tem hoje? Sério mesmo? Sabia não E aí, Smith Oi, Claudemir Oi, Ataíde Tudo bom, meu querido? Ô, Ataíde Fica de olho, Ataíde Pra participar ainda Daqui a pouco vai ter mais um Ataíde ainda não ganhou não, né Ataíde Ah, a Ataíde deu pra alguém Não foi? Lembrando, gente Que se a pessoa Só participa Por gentileza Quem realmente quiser, tá? Porque senão Ele não vai poder passar pra outro Aí, a pessoa não quis Não participou Não quis Já era Acabou Não quer mandar pra Keké aí? Breve surpresa, hein Keké Olha, Kendra Marcelão Alan House Tá dando certo, né, Marcelo? Graças a Deus Aí, ó Sim, ó Tá vendo o que o Kaleu falou aí, né? Surfando na água do café A Giovana fez café agora? Eu vou querer, viu? Eu sou sua fã, Luiz Também Eu sou muito sua fã, Luiz Sério, Luiz Cê não tem Cê não tem noção De como que eu sou sua fã Pena que cê não gosta muito de mim, né, Luiz? Não vai muito com a minha cara, né? Não, Brody Para de ficar inventando Desculpa Salário pro moderno Ô, Marcelo Quem é isso aí, Marcelo? Não, não, não Não, os papéis Da Climagazine Papéis É, tá tendo mais um Durante essa semana aí, né? Tá tendo eventos da Climagazine Aqui na página, né? Até o dia 31 Que é aniversário da Gabi Cheirosa Patroa, né? Patroinha, Gabizinha Em breve, franquia da Lan House Aí, jureirei Lá na Bahia Eita, né? O Marcelo tá brabo Pô, ele tá montando franquia da Lan House Dele aí O mundo inteiro Tô só supondo Ah, não, mas daí Aí não Aí não Não, mas daí Essa suposição aí Não É, senão o Felipão perdeu É, tô brincando Não, salário, gente Vamos parar com esse negócio de salário aí Vamos parar com esse negócio de salário aí Vamos parar com esse negócio Tá difícil Tá vendo, Flávio Roberto? Tá difícil pra mim as coisas, Flávio Porque ontem eu fui Antes de ontem eu fui despejada Ontem eu fui demitida Eu não tô conhecendo o Margros Oi, David Boa noite Salve, Leia Boa noite, Leia Pedro também Salve, salve Bem-vindo Olha ela aí Olha ele aí Oi Boa noite Eita, Davi Muito obrigada, viu, Davi Fico lisonjeada Obrigada mesmo, Davi Valentim Não é meu aniversário Mas eu tô de Paraguai Valeu, Davi Preciso sair e levar o celular Mas logo vai se resolver Ah, entendi, amiga Não, não é, Diego Não, Dinho Fernandes José Ayrton No topo do compartilhamento Tá vindo pra Carol Ô, Marcelo Ô, Brody Dá um real aí Cadê o café? A Giovanna tava fazendo café Eu ouvi dizer um papo desse aí Não sei o que Surfando no café Felipe tava surfando no café Que a Giovanna fez, hein Oxe, minha câmera dando Minha câmera dando trabalho? Para com isso A webcam aí Para de ser ruim A webcam Ronaldo de Lima O rei da constelação Bem-vindo de volta ao trono, Ronaldão Trocou de foto, hein? Traz aquele jogo Que você falou em uma live Que você falou em um Na live Ah, o jogo que eu falei Na caixinha de resposta É, então É Beat Saber, né? Meu jogo favorito Que eu tava gostando de jogar Só que pra configurar ele É muito difícil Pra configurar ele Pra fazer live E o PC tem que ser Bem boladão mesmo Porque ele é Tem muitas coisas de luzes Essas coisas, né? Ela disse que o surfista É pequente Ah, tá Agora eu entendi Surfando na água do café Aí, o Maninho O Maninho ganhou mais uma vez, né? Eu também, Diego Que mentira, Diego Olha Ontem fiquei esperando a live do Pudim Ai, eu tava com dor de cabeça Nossa, senhor Ontem eu Ainda hoje eu acordei Tava meio ruim Até agora a pouco Eu tava meio Nada Até agora a pouco Tava meio Meio ruimzinho aí Mas Tô melhor, graças a Deus Oh, meu Deus Mas também o cara do Do Astro Martin Ali em vez de passar Meu, eu fico enrolando Obrigada, Marcena Pela Rosa, meu querido Eu acho que tem que pagar Ontem esperei live também Desculpa, gente Infelizmente Ontem eu tava Obrigada Ontem eu fui o quê? Eu fui Daí eu tomei o banho Daí eu falei Ah, vou abrir uma caixinha De perguntas aqui Pra conversar com o pessoal Às vezes tem muita gente nova, né? Que fazia tempo Que eu não abria caixinha De perguntas E aí tem bastante gente nova E foi legal Vocês fizeram umas perguntas Bem interessantes Eu gostei Não deu pra responder todas Porque é muita pergunta Tinha bastante pergunta mesmo Mas eu fiquei bem feliz Ontem foi uma paz Ai, menina Já era ruim no código Depois de ficar um bom tempo Sem jogar Não sei como você tá Amiga Se você upor suas botinhas Vai dar tudo certo E aí, gente boa Oh, e aí, gente boa Salve, hei, hei Como é que você tá, meu querido? Oi, gente boa Ai, hei, hei Lembrou o negócio lá Olha só, gente A mais nova É enamorada A mais bonita Que boleto pago Lembra o que você vai abrir? Uma cena Eu disse que Hoje o ônibus É todo dele Tô sim, maninho Tô sim Tô tomando bastante água, hein, né? Como é que você tá, Gabi? Olha aí, rapaz Oi, o Manoel aí Olha, é a primeira vez O Manoel no trono? É a primeira vez O Manoel no trono? Rei da constelação Boa noite, Manoel Levanta, Marcelão Eu acho que é a primeira vez Dele no trono, né? Obrigada, Manoel Pelas estrelas Obrigada, Edson O Marcena não deixa E muito menos a Gabriele Tá achando o quê? Tá achando que é bagunçado, Marcena? O Marcena que é na janela, Gabriel Eu tô ótima também Graças a Deus Tô bem melhor agora E você? Como é que tá as coisas? Como é que tá no namoro? Me conta, menina Pega a pipoca pra nós lá, Brody Vai, bora Ô, Brody Tô com cara de ser tu empregada Marcena, seu lindão Levanta, Gabi Ô, Marcena disse Não Ô, acabou Não acabou nada não, rapaz Não acabou nada não, Marcelo Tem uma hora de live só, Marcelo Obrigada, Marcena Obrigada, ô, Gabi Código com a Flávia é muito bom, cara É É verdade Famoso porteiro O Felipe de porteiro no jogo, cara Eu não aguento Eu fazendo um total de zero Gente do céu Nossa, eu tava muito ruim Porque eu tava jogando muito mal Hoje eu tava falando Se você acha que você vai estar jogando mal, amiga Não se preocupa Porque eu tô pior Eu não Pega tu Olha, não se nega água pra ninguém Uma cena incrível do filme Elisângela Salve, Elisângela Seja bem-vinda Tá faltando o avô Nildo Acho que ele tá na escola Vai tá fumando, hein Aquele Olha Ei Ei, gente boa Oi, gente boa Olha Ah, não É o Fusquinha, mano Ah, Marcelo E o Marcelo Na hora que o Rafa entrou O Marcelo O Marcelo Ah, vai dormir Ai, o Rafa estressa o Marcelo De uma maneira, cara Que oi Acho que nem Acho que não estressa Tanto eu Quanto ele estressa o Marcelo O Marcelo ficou bolado É engraçado Tadinho do doguinho O Brody é igual A Gigi, rapaz Só que a Gigi Quando não tá com as botinhas Tá com o doguinho, mano Nossa senhora Ai, moço Desculpa aí Ei, Marcelo Ei, 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 ei Ei, ei, ei Boa noite, Vitor Tudo bem? Ah, por que Marcelo? A ambulância Atrás Aí Pacinha Ele tá com Tadinho Entrou do nada Mano, o Rafa é muito Engraçado Do nada Eu nem sabia que ele tava lá O Alvorito falou Que ele já tinha visto ele entrando Nem tinha visto ele entrando lá Tá com sorte no amor, né, Gabi? E o Marcos Yasunobu Como é que você está, meu querido? Seja bem-vindo de volta Boa noite, Orlando Estamos chegando, galera 745 quilômetros É, o Marcelão do nada O que aconteceu, Marcelo? Internet? O que foi? Ótima live Obrigada, Jefferson E aí, Denilson Muito obrigada, meu querido Oxi Olha lá, vocês conhecem? É Capadote O que é que é dizendo Que eu tava na porta Dizendo que eu tava na janela, velho Eu chegando atrasada Como sempre Toda vez isso Eu aobo Vou ali e já vem Já vem, aham É igual eu Eu vou ver e te falo Que o Marcos voltou Beijo, Gabi Bom, aproveita, amiga Aproveita esse namorado aí, mulher Me deu beijar bastante Namorar Olha o tamanho do meu braço, velho Que bracinho Meu, Jarvis Não tô brincando Ó, que bom, Marcos E aí, o que você fez de bom ontem? Porque ontem eu não vim, né, galera? Eu fiquei O que vocês fizeram de bom sem mim? Porque eu sei que eu sou a parte boa também Na vida de vocês, hein? Na da maioria aí Não, na da minha maioria Tô brincando Eu não parei de gritar 2015, Marcelão 2015 já foi um ano, né? Puxaram a tomada aí, ó Esconderam o PC Por isso que seu PC tá ficando ruim Ficam puxando a tomada do seu PC, velho E aí, Daniela Ela é ousada, ela, né? Eu gosto dessa ousadia E aí, calma Até que enfim, Daniel Tá vendo? Não, mas Gabi já foi já Tá namorando ela agora Fiquei por aqui Tá? Você ficou por aí? Onde por aí? O bom filho é casa, torne Quer que eu olhe seu PC aí? E aí, tá nóis Me dê, papoca Obrigada, amiga Por ajudar aí O Brody não merece? Não, merece Mas tamo aí Olha que menina, rapaz Você tem sorte, hein, Brody Olha que sorte Não fiz nada Porque não teve sua live Oh, ti mentira, ti Oi, piedoso Tudo bem? Sai daí, Brody A minha amiga A minha amiga Mas ela merece esse picles Obrigada, Giovana Por ajudar a Keké, cara Buzina pra ela aí Ela deu pra você Você que buzina Oh, Felipe Pode mandar no meu número de celular Essa é a ideia, Felipe Olha aí, Giovana Não pode dar Não pode dar Amiga, você não pode dar Dá, dá, dá Dá o coisa, não Dá o braço Aí o Felipe já quer o pão Vai ter, vai ter Amiga, live sexta-feira? Ah, não vai, né Tem que esperar chegar o celular Novo Resulto, ansiosa, hein Quero que chega logo Pra nós poder jogar COD Ô, Gabriele O pessoal tava falando aí, ó Que até que enfim Que você começou a namorar Não falou que ia buzinar pra você Sente de ligar a tona Sai daí, brod Ai Jaga a mão, rapaz Sem crinqueira Menina Olha que menina Crenqueira Não, Damião Que dia foi isso, hein? Não Nunca nem vi Foi eu não Me diz onde vai passar Com esse busnão aí Que eu já vou pra parada Com o motorista Assim que paga Ah, tá bom Achei que você não queria Passar esse passear Comigo, hein Manda pra mim também Ah, Marcello Giovanna Você não pode, amiga Você dá da asa aí, ó Dá asa à parede Ô, quer dizer Oi, Carly Tudo bem? Araras, hein? Tamo chegando, hein? Quem mora é araras aí? Araras, araras, araras Ô, Felipe Tô chegando, hein? Vou passar em liveira Buscar o Felipão Pari Nossa, o povo Tava confiante em mim Eu vi ele É gatinha, hein, Gabriele Parabéns, amiga Tá compatível Tá compatível Os dois são muito bonitos Viu? Muito lindos Meu casal Brincando Deixa eu contar aqui Essa noite aí Eu caí da cama Porque eu sonhei Que tava caindo Minha sogra Que sonhou Que o céu Tava caindo nela Eu falei Oxe Ela falou Que acordou Que o céu Tava caindo nela Eu falei Vixe Tá, mas aí Ah, você caiu mesmo Caiu da cama, cara Nossa, que infantil Ô, brincadeira Obrigada, Giovanna Ao contrário De uma certa pessoa Que eu não prefiro Ê, Felipe Ó, o Brody Aí, ó E começa com F Termina com Flávia Eu também te amo, Giovanna Eu também te amo Da próxima Da próxima É Picles É Picles É Picles É Picles É Picles Ronaldão O Rei da Constelação Muito obrigada Muito obrigada, meu patrão Menina não é mais novo que eu Eu tenho 1,98 de altura Menina do céu Mas você é alta Mas você é alta também, né Obrigada, Matheus Como é que você tá? E aí, Rafa SB Salve aí pro Ian Lopes Araras é o Jorge Que mora lá, né Araras Nossa Nossa Giovanna paga no salário dos moderados A minha amiga é fazendeira A minha amiga é fazendeira, rapaz Deixa a minha amiga pagar o salário dos moderados Deixa a minha amiga em pai Cama box, mano Nossa Eu vou cair Cadê a diveste que eu tenho aqui? Que deselegante Totalmente Exatamente O Felipe tá vindo Ô Felipe, passe aí pra te pegar aqui Felipe, pô, cadê tu? Tô aqui no atacadão aqui Folgada Folgada? A gente é folgada? A gente é folgado Bora no Rio Grande do Sul? Seja bem-vindo Nós temos aí o Renato também Que mora no Rio Grande do Sul, né Quem mora em Araras, né Nossa, velho Ah, não, Tiago Pelo amor de Deus Caminhões usados aqui, ó Conhece aqui, Filipão? Vou cair Até os sonhos do Felipe Ah, meu Deus Mês que vem aparece de novo Ô, Marcela Como assim? Mês que vem, Marcela? A gente tá no dia 28 ainda Calma A gente não Rapaz, é tão chato Fui trabalhar Vem sentir sua falta Que bonitinho, meu nenê Ô, vamos passar ali no Ô, Felipe Tem como você pagar uma McDonald's aí? Não, meu Do McDonald's Felipe Pra mim Que eu tô na Eu tô na Não, eu prefiro o Samboy Eu quero o Samboy Que linda Minha filha Fabiola Quer um salve seu Fabiola É você, dona Dessa Princesa Desse Desse ônibus aqui? É a dona do ônibus Aí, ó Princesa Fabiola Marcha que é bom Mas não sabe por não Esse ônibus vai pra que país? Nós tamo indo pra... Pra casa do Ronaldo Filidona Eu nem pedi nada não Eu só falei pro Felipe pagar um lanche de 30 pra mim Mãe, Samboy Oi, Reyyan Tudo bem? Eu tenho 30 anos já Só que eu tenho... Eu sou mais baixa que você, Matheus Eu tenho... Eu tenho 56 ainda, né? Não, sair da academia quer dizer que não Acho que Samboy, tio Eu prefiro Samboy É... Eu tô com 57 de novo Agora voltei, né? Voltei a estar casera, gente E aí, Felipe? Eu sei que eu fiz 30, né? Não, eu tenho 56 De altura Acumular aí os capital de novo Ei, Marcelão Ô, Marcelo Lanhouse Ô, Marcelo, o que aconteceu com a Lanhouse? Ele vai pagar pra você o de 30? Ah, tá Samboy Ô, Samboy Dá pra fazer uma gentileza? Dá pra fazer uma gentileza? Senhor Samboy Paga pra nós aí um Prango empanado, fazendo favor Pode ser toda essa salada que tiver Se tiver também aquele Piclis Eu gosto, viu? Pode botar no Piclis de novo, viu, Samboy? Oxe, que miseria é essa? Parece o Brody Ô, brincadeira, brincadeira Eu tenho a mesma turma que você, Tia? Não é isso que você é isso? Que esporte que você faz? Nada sincronizado Nada sincronizado Não tô brincando A música de Giovanna Dá pra comprar uma TV pra tu, rapaz Ah, comprei a TV pra ninguém não, hein? Tá chegando, se prepara Cadê o Pantero? Não viu o Pantero hoje, hein? Tem meu tamanho, a gente perde duas crianças É, eu e a Daniela Ruz Gente, cadê a mãe dessas crianças? Cadê o Pantero? Ainda não viu o Pantero aí, hein? Dirijo uma cena Aham Na vida real Dirijo também Mas eu dirijo bem Levantamento de garfo Isso aí eu curto, hein, Filipão? Esse é, esse é bom Esse aí é comigo mesmo Levantamento de taça Ô, brincadeira, brincadeira Do lado da tacadão tinha um shopping Era só tu pagar lá que eu É, eu parei no shopping ali Eu parei no shopping Mas tu ficou regulando esse sub aí, hein? Beber água é um esporte Se for um esporte, nós estamos fazendo Oi, Amélia Obrigada por compartilhar a live, Amélia Você é uma amiga, amiga Bom dia, José Tudo bom? Dirijo, Paulo É bem desse jeito mesmo Por isso que não deixaram eu renovar É uma brincadeira Comprou o Mac Drones O Mac Drones Já acabou Mano, eu tô com vontade de comer um lanchão, sabe? Mas eu não vou fazer isso Até porque se eu tiver vontade Eu gosto muito do sub-in, cara Sério Por quê? Porque tem muita Tem um monte de mato lá, entendeu? Eu coloco Tem gente que coloca as coisas tudo Esse bacon, né? As coisas que é gostosa, hein Mas eu prefiro colocar, tipo Tomate Alface Cebola Sério? Você já disse? Você já foi uma cena? O pessoal fica pedindo balinha Mas eu oferecendo uma balinha Aí, veja como tá o ar-condicionado Igual o Felipe fala Eu gosto, Flávio Na verdade, gente Eu tô Geralmente eu faço aí Ou ônibus Ou caminhão Ou carro Eu quero variar bastante, né? O Eurotruck mesmo Quero trazer o The Buzz também Achei um novo mapa lá Domingão tem The Buzz, hein? The Buzz like here Eu gosto, amiga Quando coloca Picles Mas eles não tão mais colocando Picles, entendeu? Eu acho uma baixadinha Entendeu? A gente faz aí um esforço, hein? Olha a floresta Que eu tava comendo lá no grupo Ah, eu gosto de salada Eu gosto muito de salada É, eu peguei com frango empanado, Ti Toda vez eu pego é com frango empanado Eu dirijo na vida real, Flávio É verdade, gente Isso pode não parecer E eu dirijo um ômega ainda Tá? É fácil porque o ômega é automático, né? É mais fácil que dirigir o Clio Que é manual Por quê? Porque eu sou distraída Eu sou distraída Então, assim Eu prefiro dirigir o automático, né? E se eu tenho o automático ali Por quê que eu vou dirigir o manual? Deu até vontade Ô, Daniela Rapagão pra mim também Tá bom, tá bom, tá bom Olha, deixa eu ver se eu acho Suas músicas aqui Ela tá muito estressada hoje, viu? Infelizmente ela dirige Correee, Gabi I just wanna be swept away Então, o manual é bom Pra quem gosta também de carro esportivo, né? Aí, o manual é bom Fazia drift com ômega Não dá pra fazer drift com ômega Eu dirijo o carro na vida real também, aham Sai daí, Tiago Olha Obrigada, Gi Sua linda Tô cego, rapaz Quem é isso aí, Adalberto? Parece o Brody pedindo pra mim Tô cego Cleozão Ô, o Cleo O Cleo é legal O Cleo é bom de dirigir Porque ele é pequenininho, né? Cê gosta de mandar Ui Ele gosta de comandar, rapaz Eu gosto que a máquina me comanda Tô brincando Tem que boar a mão no volante, viu? Caminhão eu já dirigi, ó Sério, Brody? Eu não duvido não, mano Rei Marcena Rei da constelação Sabe do que ele gosta? De manual Manual, meu patrão É, manual, meu patrão Obrigada Me prepara, hein? Tá chegando, hein? É, Gabi Gabi bonita Gabi fazendeira Vai fazer 15, Gabi Ah, meu Não tô achando as músicas do Brody, meu Minha webcam A gente tá meio diferenciada E largou tudo aqui na live Sério, uma cena? Ah, eu sou meio distraidona Eu prefiro o manual Eu prefiro o automático Daí eu só preciso prestar atenção numa coisa só E aí como o ômega é grande Daí eu fico assim, né? Não, mas realmente Pra sentir o carro mesmo Tipo, se você gosta Num estilo mais esportivo, assim Tem que ser com manual Aqui no jogo aqui Eu jogo o manual, né? Mas na vida real Eu prefiro o automático mesmo Um Sandero 17, né, Gabi Aham Já faz tempo que eu vou fazer 17 É 15 Era do meu tio, hein? Sério, Brody? Eles ficam andando pra lá e pra cá? Como é que é? Oi, Euclides 7 do 8 Tá chegando, hein? Se prepara Obrigado, Felipe Brincando É, rapaz Não é todo dia que se faz 13 anos, né, Gabriela? 7 mais 4 Mentira, mas Gabriela tem maior cara de 13 anos Não tô brincando De 16 você tem, amiga Eita Sério, uma cena? Mas 120 nem é tão rápido assim, né? Nossa Mentira, eu nunca dirigi, não Ela inventou até uma história Ela inventou até uma história com a carga, velho Nossa, que menina mentirosa Oi, Leonisio Boa noite Se prepara, hein, Gabriela Sim, Rodrigo Sou sim Do nada o pessoal falando na rádio é comunicador Aqui, amiga É porque eu baixei uns negócios Pra mim fazer uma edição de vídeo Aí do nada vai ter uns alertos meio diferentes Ó, ó o Rei Rei ali Só debaixo da sombra Tá com sono? A verdade é você Eu não sei mentir Eu não sei mentir Nossa, uma cena Faz tempo isso, ou não? Nossa, a verdade Tá difícil Achar as músicas E se não você dirigir Vixe Ó, eu fiz Eu fiz outra escola, entendeu? Paguei um absurdo Para com isso Dóla tá usando a rádio Olha aí, Thiago Ó, olha lá Brasília, Maré Vem a cena A verdade não gosta Que eu passei no lugar Meu namorado me deu um colar tão lindo Sério Eu quero ver Deus abençoa, viu Nossa, Felipe Que aí Pegou a muralha ali Mas é Nossa, recente uma cena Vou nem me estressar contigo Essa é a música da Gigi Gatona Vem, Gigi Vai, Gigi Calou da bexiga, nossa Mas parece que esse ar não ligou Ah, não ligou não, esse danado Tô sentindo um calor, menino Saiu Oi, tem um FH no jogo? Tem sim, Paulo Abaixar aqui na placa Nossa senhora Nossa senhora É uma cena Mas você nem tava muito rápido Pra ser sincera com você Você não tava não Vem, mano A gente dançando Mas você não tava muito rápido É uma cena É uma cena Verdade, meu querido Dona derecha No caminho tinha o Marcelo No meio do Marcelo tinha o caminho Ok Música boa, você gostou? Bom demais, Paulo É, então Não, é verdade Ele é mesmo Realmente Ele é mesmo, cara Peraí, o que eu falei? Eu falei alguma coisa errada? Não lembro Fala aí Não, 120 não era tão rápido Tô falando assim, né Não era tão rápido Mas é É, é Realmente Faz mesmo Amiga, hoje eu fiz minhas empadinhas Oi, Giovana Eu vou querer Boa noite, Ricardo E aí, como é que você tá? Não, o que eu tô falando assim Tipo É Ele não tava tão rápido Entendeu? Tem gente que Que vai bem mais rápido Aí Não acontece nada Não, mas eu tô falando assim De Realmente Ele não É uma velocidade ali, né Tá na média, né Não tava falando assim Nossa, ele tava correndo demais Acabou o que aconteceu, né Então, mas daí demorou muito pra É, ficou Não dá pra saber, né Não dá pra saber Você tava sozinha, Marcela? Eu tô bem também, Ricardo Graças a Deus Tá bom, tá bom Não, eu tô me explicando Porque, tipo assim Não que não seja ruim, né Obviamente é muito ruim É Ah, não sei Não é, tipo O máximo Essa velocidade Por exemplo Se você vai ultrapassar alguém Esse é o máximo, não é? Você fala, fala Eu não entendo nada, velho Vamos falar mais, então É a média Como era uma pessoa Não é desse aí Obrigado Nossa Nossa, Marcela Se quiser mandar umas por CDX Eu também quero, Giovana Me dê, hein, Padinha Ah, não sei Aqui é da rodovia, né Melhor assim Desculpa Desculpa, gente Não entendo muito bem Ah, entendi Entendi Graças a Deus, né, Marcela É, 120 É o máximo, né Oi, Maicon Pode marcher, não Não pode Esse, Marcela Amiga, eu não sei Beijo, Henrique Bom descanso Minha poltrona não é 25 Ué, e qual que é, então? Tô rindo de um busão aqui 2015, moço Lembrei agora Obrigada, Ricardo Você é um amor Sério Obrigada mesmo Vai dar tudo certo Eu acho que eu tô conseguindo Eliminar as coisas Que tão me afetando Tipo assim Eu tô fazendo Um esforço Pra poder Melhorar, né Meus Tudo Eu espero que dê certo E logo, viu Porque eu sou uma pessoa Afobada É, eu fiz A pessoa foi lá Daí o Levezinho Olhou lá E ele falou Ih, rapaz Aqui, denunciei Ô, Brody Me dá um real É, hoje Não tô estressando ela não O Brody Hoje tá muito estressadinho Sério, Kendrian Não acredito Também o Thiago Fica amoscando Obrigado É, eu postei duas fotos já Lá no outro No outro eu tô postando foto Que não tem ninguém mesmo Daí eu só Ah, vou postar a foto Eu vou ver se eu posto São reels lá Uns reels Apesar de que O que eu tenho já Que eu divulguei pra vocês aí Ele tem mais gente, né Então é melhor Não sei Eu vou postando assim Esporadicamente mesmo Só pra manter ele ali Ativo Os seus olhos Sim, verdade É verdade, Ricardo Amém Amém Ah não, Hugo Essa daí Mesmo que faz mal pra mim Mesmo fazendo mal Eu não elimino não Essa daí é o amor Da minha vida Sua live é ótima Você é uma pessoa ótima Posso te dar um abraço, Ricardo? Posso te abraçar? Sente o meu abraço aí Vem cá, Pantero Abraço coletivo Vem, Macena Abraço coletivo É assim, Macena Vou colocar o arroba aí Pra vocês Pronto, marquei Foi uma página minha Que eu tenho aqui Que nem é Olha Pare Não, não Eu acho que não, Ricardo Clicando em qualquer link O 2015 2015 é um Foi uma época, né O Brody Não, não é querendo rir não Tava rindo de outra coisa Que Marcam Compartilhando aí Daí eu comecei a rir do nada Então vem Dá um abraço Boa noite, Maílson Vem, Pantero Tá abraçando, Pantero Tá abraçando, maninho Abraço coletivo, galera Abraço coletivo Bora, Felipão Coletivo, coletivo Geral Geral, abraçando Eu sou carente Mano, eu sou muito carente Sério, é um Às vezes nem eu não me aguento Uma amelação da bichinha Mandei a figurinha É, eu vi O Felipe foi dormir, mano Todo mundo lá fazendo a parte A parte deles E o Felipe foi dormir Oh my god Agora esfriou Ué Tiraram os memes daqui 2014 Essa música lembra muito Stranger Things Carretinha linda Perfume tá bom, maninho Hoje eu tô usando esse aqui, ó Eu geralmente Eu não sei Eu tô com um leve Um leve toquezinho Eu tô combinando Perfume com roupa, galera Isso é normal? Dá um feedback aí Mais alguém combina Perfume com roupa? Eu passei esse perfume aqui Porque ele parecia com a minha roupa Quando eu venho de vermelho Eu passo perfume que Ou que o Brody me deu Ou que o Andrézinho me deu Aí vem de amarelo Passo perfume Que a Jane me deu E tá desse jeito, Brasil Eu tô nesse nível É rosa Eu quero passar perfume rosa Eu minha mania Cheia de mania Toda a negócio Postar uns estátuozinhos aí E dormir É verdade, Filipão Então, você chega que horas? 4h50? Você falou em casa? 4h30? Ou não? Ou você sai do seu serviço 4h30 Aí você chega tarde É fluente A Giovana faz também, Brody Viu? É só você que não faz Você não tá no grupo do que faz isso Nunca nem vi perfume Perfume com roupa Tendência É Vou criar essa tendência aí, galera Vou criar essa tendência Oi, Adriano Tudo bom? Obrigada Pra você também Bora, Tirlene Sentiu minha falta Onde, Tirlene? Tu nem sentiu, né? É tipo eu Onde que é dor de cabeça Tá aí 16h48 Às vezes faço hora extra Quando eu não chego 5h20 em casa A Giovana falou que combina Viu, Brody, também Você cantou essa música hoje, amiga? Odol, cadê as lives? Oi, Marcelo Boa noite, Elias Eu sou o Célio Gosto de ver você jogando Bem-vindo, Célio Eu gosto de você, Célio Eu gosto que você gosta De ver eu jogando Olha Vou andar um pouquinho Na câmera interna Aqui pra vocês Darem uma olhada Pra lembrar o The Buzz Aí, né? O The Buzz Tá com gráfico top Arrumei outro Outro ônibus lá O ônibus do Harry Potter Vocês vão gostar Olha o abraço E aí, Francisco Olha o caminhão fumando já Ei Ei, gente boa Brincadeira Ela não entendeu Ué, como assim, Marcelão? Não entendi Eu não entendi mesmo O que que era? Sentia a falta de live Do pudim Da sua não Nossa Aí, ó Tá vendo maninha Maninha É, agora vai chamar A gente de maninha Do nada, Marcelão Ainda Cadê as lives? Ah, tá É verdade, Marcelo Cadê suas lives? Já faz tempo Que você já faz live? E, aliás Você não tava fazendo Antes quando seu PC Tava boladão, viu? É, tô bem de olho Você, Marcelo A cobrança Ó, eu falei Pro Jusmar mandar pra você Viu? O mapa lá Que você pediu Aí ele falou Vai mandar mensagem pra você Você tem o telefone dele? Olha o chão Não mexer Ele que apareceu Receba meu abraço Deus abençoe Vem Dá um abraço Opa, galera Às vezes eu me sinto Yud, mano Playitation Tá me enchendo de abraço Hoje Obrigada, gente Eu mereço Quer dizer Eu mereço Eu mereço Abraço Eu mereço Às vezes não Mas muito obrigada Por me abraçar PC do Marcelo Tá mais tempo E manutenção Você tá postando Você tá postando Coisas das outras também Marcelão Tem que postar Clipe aí As melhores partes Vai embora Rapidinho, Ricardo Não Eu mereço Eu mereço Ela merece Não é Pantera Quando é Pantera Pode editar Ela merece 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 abraço De jeito nenhum A galera tem pedaço Obrigada, gente Por ser Fiedoso comigo Obrigada Pelos abraços Eu sou uma pessoa carente Eu sou uma pessoa Precisa de muito carinho Sério Eu gosto Eu gosto Essa música As músicas Eu baixei Aquele abraço Mereço Muito Obrigada, Ricardo É, Nicolas Que isso aí Alagoas Passa, Henrique Vou chegando aí Sim, mas Tô sem atualização Depois que apaguei O HD Então, ele vai mandar Pra você o mapa Viu Do Josimar, né Obrigada Amacena Obrigada Obrigada Pantera Essa viagem Vai até onde Então, na verdade Nós chegamos Eu tô querendo Eu tô querendo Marcar aqui agora Nossa, era da quara não Eu tava querendo descer Eu tô querendo explorar Esse mapa aqui Pra poder andar de ônibus De caminhão Ai, tá aí Gatéi a marcha errada Também vai mexer no PC Duas da manhã Nossa, que música ruim E aí, Gilberto Como é que você tá, meu querido Boa noite Tava no engarrafamento, Gilvan Não era eu não, hein Eu juro, hein Vocês tão ouvindo essa música? Parece legal Olha o Brody aí Carrabaixaria dela Aquela engarrafada na arma Acho Deve o Henrique Falando de toda a gola Só assim Comprei um simulador de corridas Vou fazer live também Faz, Ricardo Faz Aí você pode até falar Pro pessoal no grupo lá Se você estiver fazendo Marcelão Direto Tá postando lá também A dele Boa noite, Nelson Tô bem, e você, Júnior? Olha, olha, olha Foi nada, Júnior Acontece Boa noite, William Saluditos Sou eu Que não entende teu idioma Olá Saluditos Tô bem, e você, Gilberto? Como é que andam as coisas aí, meu querido? As correrias da vida aí Olha Olha, entrando com tudo Nem olha que a gente tá entrando Ih, rapaz Tá chegando as encomendas Que não é feita, Shopee Não Boa noite, Jacinto Onde mando eu o número aí pra você? Eu vou te adicionar no Face Vou te adicionar no Face Uma cena Daí eu te mando Onde estás, meu coração Onde estás? Onde estabas? Sumido, Júnior Estava sumido Bem-vindo, Devolta Saiu até live dos gatos Rapaz Ô, Marcelo Você tem que Então, gente Pra quem ainda não viu O jogo novo que saiu aí É um jogo que Tá todo mundo jogando aí Marcelo Games jogou, galera Então vão lá assistir E não esquece E não esquece, Marcelo De postar nas outras Nos outros lugares também Terça-feira ele tá chegando Eita, rapaz Que sexta-feira tem COD, hein Quero Voltei, tava no banho Ah, Taíde Que banho miojo é esse aí? Tô brincando Jogo novo Marcelo jogou Jogo novo Todo mundo tava jogando aí Stray O nome do jogo Dá meu abraço Sim, Ricardo E o dedo Um abraço Manda-se um besito No Você não me segues Esse aqui não tem Na Play Store, não Mas tem um parecido Que é o World Bus Later Nossa senhora Mas não é assim não Que tem que ficar Terça tem áudio Dizendo que me ama Ah, que mentira Sai daí Você falando pra ela, né Bonito Amanhã mais um dia Daquele jeitão Manter o padrão Manter o padrão, né Felipe Tem que manter o padrão Belo Oriente Bem-vindo, Célio Se prepara, hein Você sempre me manda Zumbecito Oh Soluna apenas Vou dormir amanhã Quem vai dormir amanhã? Marcela, larga Você me tirou Me prepara Talvez você se prepara Pro Rafa, né Oi, Pablo Ó, o maninho Colocou aí os Que é pra Pra celular E eu seguir mais Vou ter que morar aí Obrigada 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 Esta é hermosa Por certo Oh, obrigado Eu estou com a roupa Oi, Kaique Olha, quase Ainda bem que eu sou uma boa motorista Ainda bem que eu sou uma boa motorista As vezes não tomou Boa noite, Mikael Estou bem, e você? Tchau, Ian Seu lindão Bom descanso, meu querido Eu vou ir para Para conseguir Novia Oh, não vengas Não tens Estou brincando Estou brincando Oh, mó tédio, mano O Brody Já voltou suas aulas? Quando é que volta? Oh, yeah É, ontem Ontem eu te dei fogo já, meu Mas todo dia também não, né Eu vacilo, hein Amanhã eu vou dormir também É, sei Vai, nada Toda mentira Ah, não queres? Não, não é isso Não é isso Mas eu não sei se vai encontrar uma novia Iremos lá Aqui, Andrea Rutin O nome é o mesmo Mais é, viu Eu vou na BGS Esse ano ainda Ah, ela convidou Ela vai também Na BGS? A Tati vai também Ou o Ricardo? Não, esse ano Eu não vou não, meu querido Eu vou ano que vem só Campus Party BGS Eu quero ir para vocês Rolê aí, hein Ano que vem Ano que vem Vocês não me aguentam aí, hein Galera Que eu estou chegando, hein Cosplay e tudo aí O Brody Podia ter uma semana de folga, hein Nossa, mas... Como assim, Kaique? A cor da Kendrinha Brody, que é isso? Que tal que ele encontra O amor da minha vida? Aqui Ah Junior, temos a Kendrinha É muito bonita É muito rica É muito fracera Somente voltou a trabalhar Então só a Kendrinha mesmo Que está aí forgando BGS ano que vem Estarei presente Vamos se encontrar lá, Felipão Pode ser massa Eu tentando falar do jeito que é Mas estou de errado Eres muito rica Sim, eres muito rica Opa, nossa senhora O Brody, manda 10 estrelas aí O Brody, manda 10 estrelas aí No meu Eres muito rica Mas eu Minha amiga Minha melhor amiga Sim, eu tenho duas Que estão no chat Agora Né Nós estamos em outros lugares Mas o Brody Não me dê o Brody Fala de pé frio Ai Eu disse que era rica Eres muito rica Hotelera Eu apresento a ti A menina mais Guapa e rica Que temos Tens muito Muito grande Muito verde É latim muito verde É muito rica No Brasil Sim Eres fazendeira Dona del todo para E aí, Mario Não tem, Brody Eu acho que nada é feio É, sim Eres muito linda Muito guapa Mas você tem que mandar um pegue Para que ela se enriqueça Mas Tá bom, Marcelo Tá, mas de novo, Marcelo Faz tempo, hein, Felipe Que diz elegante Que diz elegante Oh, não é esse, não? Faz tempo Pede, bro Pede, pede carro Mi Brody Está pedindo Um carrito Para ti Yes Quantas estrelitas Queres para dar um baile? Quantas estrelitas, Brody? Pede Mi Brody Está pedindo Algumas estrelitas Eu ganhei o Gank Peraí, peraí, Brody Peraí, vai ficar feio Para nós Ah, Servão O rei do Gankzão Ele vai fazer uma Ele vai se vingar Ele não vai vir na live Fica vendo Só porque quando eu dou o Gank Nele, ele não vem Eu não vou lá É, Mil Mil Brody Min 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 Brincadeira Brincadeira, Junior Não precisas mandar Elas já é Muito ricas Min 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 Já é muito ricas Não preciso De Min 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 Como é que você tá linda? Você te manda 500 estrelites, é valida? Sim, dois dois é pra ti Eu entrego 500 estrelites Eu entrego, Kendra é pra ti Você quer acessório com botões na live? Ah, Stream Deck! Não, Ricardo Olha que linda Vem cá, bonita! Kendra tá aqui Tem um café? Traz café pra visita, Kendra Não, não, não Obrigada, viu Tô aqui gastando meu espanhol aqui com o Júnior Pra ela não, pra mim Não, não, pra mim Eles não querem nada Eu te mando as estrelites a ti Pero eu quero Pero eu não queres La Kendra? Eres muito rica Muito deserrada La Prata La Prata Ai, Ricardo La Prata Ai, Ricardo, meu Deus do céu Quanto tempo, hein, Pablo? Tá sumindo, hein? Como você está, meu querido? Tava com saudade de você Cadê seu irmão? Não é por isso que ele... Não, combinado foi nada não, Brody Tô negociando Tô negociando Tô negociando É que você não sabe falar espanhol Você não tá entendendo Andamos... Andamos chorando Combinado foi... É que você não tá entendendo, Brody Você não fala espanhol Se não... Deixa eu negociar aqui Ah, estamos brincando, Junior Eres muito bem-vindo... Bienvenido Ah, estamos brincando, Junior Pero minha amiga não está sabendo Muito menos eu Muito menos eu Espera Crientes de estrelites Estás brincando, brincando Não, não estamos sabendo Queres ser nosso... Noso amigo? Si, deve ser nosso amigo Eu sou espanhol? Não! Mas eu estou gastando o que tenho Não vai passar a perna, não, hein? Não, Brody, capaz É muito importante! Si, Ricardo! É muito importante Eu gosto muito De La Plata Ai, meu Deus, gente Brincadeira aí, viu? Brincadeira essa parte, galera Foi engraçado Amigo não A gente vai fazer Resenha no Discord É verdade Nós temos que fazer o filme, Pantero Eu acho que sábado Eu não vou estar aqui em casa Mas... Deixa eu pensar Dá para a gente passar o filme Acho que... Oh, my God! Hoje é quinta? Hoje é quinta-feira já? Amiga, quer que é galeta? Oxa, amiga Você vai ficar me ofendendo agora, hein? Precisava disso também, Giovanna? Ai, Brody Olha o que você fez Agora Giovanna tá ficando me chamando de galeta agora Tienes ben sentido del humor Si Tienes buen sentido Ah, si Somos benhumoradas Lasuras e lenhas El duras de sorriso Obrigada, Maria E aí, Antônio? É biscoito? É nada Mentira Sério, Gi? É não, amiga Oi, Sandy Sai de gama Levo Pabllo Quinta-feira Ô, Pantero Acho que dá para nós passar no domingo Vamos passar no domingo o filme? Ó, quem chegou aí, ó E aí, Xuxu? O Pantero tá aí, ó Ai, me namorei e deu na Brasileira Não, não tienes Sério, Giovanna? Amiga, sua mãe estudou também? Ou você estudou? Deixa na próxima, pode Ó, no domingo acho que dá, hein, Pantero Para nós assistir Como assim, 300 para mim? Ah, Kendra está pedindo estrelinhas Junior Eres muito pedoncha Perdona-me Minha amiga, eres muito pedoncha Pero... Ela quer dividir 700 para mim 300 para ela Que gatona! Você, Xuxu Como foi seu dia hoje, Levezinho? Tava com saudade de mim, Levez? É, ela quer dividir as estrelas Pronto, o Felipe já, só para arrumar o negócio Me dá seu passe, bebê Eu não tenho Eu não tenho passe, estás pedindo demais Sai daí, meu Deus Minha amiga é speedo Apareceu o filme... Olha lá o caminhão, olha lá Olha lá Quem não sente saudade? A Kendra Junior 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 Não dá pra fazer negócio não, Brody É, rapaz, eu acho que foi... É, você que tava... Você mandou eu falar pra ele Eu falei do jeito que você mandou eu falar, Brody Mas é seu coração Oh, me desculpe Eu não tenho coração Não me desculpe Ia colocar colher aí Mas prefiro não colocar Ah, pronto, que eu vou ter que pesquisar agora Eu vou ter que pesquisar Acho que quando ela me... Ela... Ela aflui meus... Meus... Meus coisas de... Minhas curiosidades, peraí Que isso? É, eu quero o passe, mas... A teu coração, bebe Jejeje Mi coração, não tem as estradas Para dividir até meu coração Estão bloqueadas Estás fechada apenas para... Meu coração Olha Estás fechada 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 Tá bem espanhol, mais ou menos poliano Mais pra menos, viu? Tá uma música dos menos espanhol No se reprimas, no se reprimas Mi coração Estúp, passamela Ricardo, ai Ricardo Ah, Junior Brody, dices que está solteira Perotines Mais uns quatro ou cinco Cacitos Eu avisei Um anjo Ah, mais ou menos É, essa música era dos minutos, né? Coe Pantera Pantera Pantera, quem tem espanhol ai fica quietinha Que o Brody não tá entendendo nada Oh Beijo Junior, obrigado viu Pela participação ai, foi muito engraçado Seja sempre muito bem-vindo Junior Eres muy bienvenido Quindres estarás te esperando aca Eai Fábio Do alto Do alto, fala italiano Vixe, italiano Parece tempo que eu não treino italiano É parlo italiano Não, no parlo italiano Italiano e espanhol me confunde muito No parlo Só pode domingo Sim, pode no domingo Ah, então tá bom Pantera, pode ser, né? Eu sou filho de re-presidente Brody, venga cá, Brody Brody, venga cá Não, Brody Também não vamos mentir pro menino Hum E em Paris eles falam italiano Galera Bonjour Oi Mauricio Não liga pra bagunça não Bora bagunçar Solteira que eu... Tengo la plata Olá Olá Não, Brody, também não vamos mentir pra menino não Que ideia é baixar isso A música do Brody aí, ó Junior, manda 500 estrelitias Obrigada, Pablo Chegamos no grau Ô Brody, tem 10zão aí não Presta um real aí não, humilde Tentando conquistar aqui Falando nada Uhuuu Vamos pegar o povo que eles já estão no ponto Pode entrar, galera Será que tem entrega aqui? Quero só um real Não tem De novo? Ô Brody, dá um real aí não Pronto, peguei o povo Não quiseram vir não Eu vou ia... Tu caça Não, eles me caçam Tu vai caçar com a Kendria Já hablamos sobre isso Não, ela me leveira Buono cerata Amiga Isso aí é italiano, né? Eu precisava... Estudar mais italiano Apesar que eu acho francês muito lindo também Alô, do nada, Giovanna Do nada Eu roubinei uma por enquanto Toma aí suave, né? Sai daí, bro É para... Me chamo Kendria Para que vejam que sou filho do presidente Para que vejam que sou filho do presidente Ah... 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 Estás mentindo Para que te regale uma casita... Não! Pagas a casita para Kendria Eu não quero! Eu estou bem! Não preciso! Não preciso de dinheiro! Sim... Mentira... Preciso sim! Que é isso aí? Eu preciso sim! Mas, Brody... Estás apaixonada por ti Estás enamorada Júnior... Júnior... La casa de mamães... Recomenda! Ele vai dar... Estás esforçando! É só... Não! Sala de verdade! Não! É verdade! É verdade! A Kendria está... Kendria está falando a verdade! Eu sou Kendria! Eu sou de México! Sim, Brody gosta muito do México! Rei Macena! O Rei da Constelação! Você já jantou, Macena? Porque eu ainda não! E aí, vizinho! Sim! 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 Tengo... 19 anos! 1,70 de altura! 55kg! Estás mentindo, Maninho! Hace tempo que não tenho 55kg! É muito menos 1,70 de altura! Bueno, adiós! Adiós, Junior! Obrigada! Me vou! Bye, bye! Hasta la vista, baby! Tá brincando! Beijo, Luiz! Como é que você tá? Felipe! Olha! Ainda não? Oxe, eu tô com fome, Marcena! Que que não vai jantar aí na tua casa aí não, Milda? Acho que vou fazer um macarrão, cara! Eu sou imó... Eu sou imó... É... Eu tô com fome de muitos, hein, Junior! Às vezes não! Hum... Ah, então, Pantera! É porque eu troquei de novo, daí só tá alertando os de 200 pra cima, mas eu vou colocar de 100 pra cima! As de 10 vai ficar de 100 por enquanto, porque... É... Daí eu só dou os 1, né? E aí fica só os de 100 pra cima, senão fica muita música, muita coisa! E daí como eu coloquei um alerta diferente pras estrelinhas, né? Eu tinha colocado de 200. Eu vou arrumar depois. Se você ver uma nota do tio, você vai estranhar. Como assim? Nota do tio? Quem que é? Quem que é tio? Tampa aqui? Nunca comi, não! Meu primo é esse... Já não conheço... Não conheço quem é esse esse. Só tem silêncio... Cinco minutos... Os cariços de um momento... Vem junto a mim... É mentira dela! Ah, tenho... Tengo 155 de altura... Eu já peguei dedito! Vou lá fazer minha live! Aí, ó! Você vai fazer live? O Pudim vai fazer live! Quando você pegar o level, eu vou te dar um gank! Coloca o nome da sua página aí que eu vou fixar aqui pro pessoal ir lá! Pra seguir sua página! Pra você conseguir atingir o level up! O Pantera vai lá assistir, né? O Marcelão também! Você já segue o Marcelo? Pudim, tem que seguir o Marcelo! Conoces, Ricardo! Si! Eu conozco! Eres casa del Kendria! Pichuquita caliente! Gracias, bombocito! Tá trazendo presente pra mim? Tô, Wellington! Não! Olha quem voltou! Patrão Alexandre! Eu quero! Starbucks! Quero café! Quero café! Quero café! Quero café! Rei da constelação! Vem! Alexandre, meu patrão! Poderias ganhar o prêmio dele? Minha rovosa! Oh, graças a Deus! Pudim S.A. Não é pudim S.A. É só pudim! Não é só pudim? Casa da Kendra, não! Casa da Flávia! Não! Ricardo! Não é pudim S.A. É só pudim! Desafio das estrelas começou! Cinco minutos para empreendamento! Mandem pra mim, gente! Estrelas grátis que vocês tenham aí! Exclamação 75! Pra gente tentar atingir a festa das estrelas, tá bom? Desafio! Quem puder também, tá bom galera? Aliás, muito obrigada a todo mundo que já ajudou com as estrelas aí! Mas você não! Tirou o Alexandre do trono, meu patrão! E aí? Como é que você está, Alexandre, meu querido? Mexe comigo! Ah, Felipe! Meu Deus! O pudim não é só pudim! É, o maninho vai lá, né? Vamos lá, gente! Seguiu o pudimzão lá! Aqui não apareceu a festa das estrelas! Desafio da festa das estrelas! Seu público foi desafiado a mandar estrelas nos próximos cinco minutos! Incentive-os a alcançar a meta! Gente! Não rolou! Opa, tá rolando! Tá rolando! My Sweet! My Sweet Dreams! Alexandre Albuquerque! Tem o mesmo sobrenome que o meu! Esse é o meu patrão! Meu parente perdido! O Jim faz live, é? Ele começou a fazer live de jogos que ele gosta, tipo... Joguinho que ele gosta, né? Pra ele distrair! Enquanto eu tô fazendo live! Oh! Panteiro! Abaixa, Panteiro! Meteor de estrelas! Haha! Obrigado, Panteiro! Ô, Jovan! Boleto não! Ah, não! Vem! Vem, Fabiano! Meu patrão! Levanta aí, Pantero! O Fabiano tá boladão! 200 stars! Meteoro de estrelas! Obrigada, Pantero! Tua vez, Fabiano! Tu vai vir, não é? Ah, não vai porque... É... Não tá tendo... O rei sou eu! Sócio do Starbucks! O rei da constelação! Levanta, dona do pepino! O sócio do... Obrigada, Alex! Obrigada, Alex! Sócio da estrela! Ô, Fabiano, desculpa! Desculpa! Vocês me empolgo! Gostou, Dan? Nosso ônibus da mod shop aí? Você curtiu? Porque tu... É os Felipão... Levanta, Alexandre! Vem, Felipão! O rei da minha constelação! Mentira! Levanta, Felipão! Vem, Macenão! Pagando pra nós a constelação! Ui, ô! Pagou o pedaço pra nós aí, Macena! Fez na boa, hein? Nossa! Olá, Josh! Tudo bom? Meu cabelo, hein? Hoje a webcam ficou meio... Ficou meio coisada! Ela tá meio... Ela não tá muito contente comigo hoje não, hein? Ah, se ela fez live hoje, ah, então tá bom! Porque tu... Epa! A Marta, Alex não sabe, pô! Não sei! Ah, obrigada, Alex! O dono do Starbucks, ele vai! Mas ele leva a coroa! Gamer favorita! Olha esse fã, hein, ó! Os caçadores de lendas aí, moço! Caçadores de lendas? Ah, esse é fã dos caçadores de lendas! É o que isso aí? Uma série? Na cabeça chama o... Love bem o seu... Pé... Separ... Vai a lasanha aí! Ô Brody, eu tô com fome aqui, moço! Eu não almocei hoje... Mentira! Eu almocei sim, mas eu tô com fome! Eu quero comer comida! Vá atrasar os seus trem aí, hein! Maninho, o rei da constelação Obrigada aí, levanta Alexander, meu patrão Renato Garcia Beijos, Alex Bom descanso, obrigada pela presença Ele me lembra a época do MCN É o coração, verdade Tinha mesmo Renato Garcia Cadê o Renato Garcia? Eu não sei Mas o Ricardo Eu sei Mandando o La Plata pra mim Obrigado, meu Ricardo Eres o rei De la constelação Obrigada, Ricardo, pela prata É, Alexander, eu tô vendo, rapaz O Felipe é o quê? É uma relíquia Você adicionou, Marcelão? Ai, sim Ah, tá, entendi Nossa, eu preciso assistir mais dele Boa noite, Wellington Claro que é, Atila La Plata pra me dole, querida Muchas gracias, patrón Eres muy rico Tô brincando Tô brincando não, eres muy rico Muchas gracias por la plata Agora pegou Oi, Lira Obrigada, Wellington e Lira Por compartilhar nossa live Que horas acaba a live? Daqui meia hora, meu querido Obrigada, verdade, gente Muito obrigada por atingirem a meta de estrelas Vocês são top Levanta, Ricardão Lá vem o Macena O que é isso aí, Fabiano? O Macena tava indo pro trono Fabiano chegou E disse Não Vizinha Marlene Mandou na estrela pra constelação Oi, Ricardo Rosário E aí, meu querido Piloto de carro, rapaz Que massa, hein A gente tava até comentando, né O Macena também tava falando A gente tava falando sobre carro automático E manual Então A gente já sabe a preferência do Ricardo aí, né Provavelmente é o É o manual, né Ih, não É isso aí, Alexandre Ah, o Ricardo Ah, ele resistiu Ah, não Ah, não Explicado, Rosário se tornou apoiador Agora é ele e o Macena dividindo o ônibus Vai ter que dividir no meio Obrigada, Macenão Obrigada, Ricardo Seu lindão Por se tornar Um patrão Não tenho, Pablo Eu tenho um Pocophone Ô, Ricardo Obrigada por se tornar apoiador Vou ser o Macena e fortalecer hoje, hein Meu patrão, filho Vai ver Este é meu patrão He, he, he Que louco de carro Que maço, Felipe É, o Brody É bem desse jeito, maninho Obrigada, Ricardo Obrigada pelas perguntas também, viu Achei bem legal Eu não consegui responder todas ainda Mas eu vou ver se eu Se ainda tiver aberto a caixinha Eu vou ver se eu consigo responder mais algumas Senão fica muito também ali pra responder Muita gente mandou Eu não consegui responder todas Mas muito obrigada pelas perguntas Gostei Foram muito legais de responder E aí, Leonardo Ah, correio, Leonardo Como é que você tá, Ricardo? Como é que você tá, Ricardo? Estou em paz Como é que você tá? Você tá bem? Sentiu minha falta ontem? Sentiu nada Obrigado, viu? Gostei de você Obrigada, Atila Também gostei de você Seja bem-vindo Quer viajar de balão comigo? Olha o Ricardo viajando de balão, viu? Não Fazer umas 10 aí Que eu sou muito curiosa É, eu acho gostoso Quando vocês fazem perguntas Assim, que São realmente Curiosidades, né? Tipo, aí é legal Ah, Brody, vai então Oh, brincadeira Vai não, Brody Cadê a Gigi? Estou sentindo falta da Gigi Do Levizinho comentando aí Pantero Cadê? Passando por São Paulo Indo pra Montevidéu, Uruguai Oh, que legal Sério? Mentira É verdade mesmo? Que massa, hein? Boa viagem Fabiano Boa viagem, Fabiano Deus abençoe, viu? Parabéns Hoje é dia do agricultor Bum Isso aí, rapaz Minha novela, cara Mas você sabe que, né? Tem um compromisso comigo aqui Brincando Peraí, deixa eu tirar uma foto do negócio O que que tá aparecendo Ok Iuuu Que nem o que você tá fazendo Tô fazendo aqui São Paulo, Uruguai agora Ok E quando eu sair Eu mandei um beijo pra ele Ricardo Rosário Enfim Fazendeiro Começou agora Ô, Felipão Hoje tava treinando Aí meu filho de 12 anos Ah, dirigir Depois olha nos stories Manda um abraço pra ele Ele virou seu fã Como que é o nome dele, Ricardo? Como que é o nome dele? Eu não amo Sei o nome dele E aí, Jefferson? Mentira, Leonardo Como é que você tá, Léo? Bem-vindo Rafael Beijo, Rafael Eu que sou sua fã Vou falar pra ele Vou falar pra ele Vou falar pra ele Entra na live agora Tá bom Já mandei beijo pra ele Mas manda aí Fala aí que eu vou Vou mandar beijo pra ele Tá ficando sem internet A leite Ixi, nossa senhora E aí, Jefferson Tudo bem? São Paulo, Pablo Eita É errado Só volto Quando mandar meu panetone Não vai voltar nunca Eu tô brincando Rafael Manda na plata também É o príncipe Manda na plata Muito bem, Luquinhas Como é que você tá, meu querido? Aproveitou hoje O dia aí do agro É isso, meu querido Parabéns, viu? Tô de novo indo pra Limeira, velho Não aguento mais buscar o Felipe Oh, brincadeira Ah, vou pra Limeira mais não Vou sair Brincadeira, brincadeira Desculpa aí, Felipe Sai daí, brother Tô esperando até hoje Amiga, Giovana Tava falando aqui, ó Eu falei, ué Tô sentindo falta Que Giovana não tá comentando nada aí Levezinho também sumiu Pantero daí, ó Pantero voltou 314 dias com muito amor Quase um ano, hein, Panterão Beleza, Fabiano Vai lá, meu querido A live mais rica do Face Ainda não mandou um panetone De 500 reais Olha Olha Vem Macena, seu lindão Pagando panetone Não É pra mim esse panetone, né, Macena O ano novo tá chegando, hein Oh, I haven't watched your lives for a long time Ten your ear tope Oh, thank you so much You really like this You like this You really like me Thank you Esperando aí Opa, leixo Já tamo chegando, hein O que aconteceu aí Fala pra nós, brod O que aconteceu? Essas 10 platas é pra comprar A próxima panetone dos moderadores Não Quer dizer, vou comprar com certeza Muito obrigada, Fabiano Pelas estrelas Macena, levanta rapidão O Fabiano tá pagando Fui colocar a janta pros gatinhos Menina do céu Eles tão grandes já, né, amiga Nossa senhora Eles tão crescendo muito rápido Cacau, show Quero Uma cena Eu vou querer, viu Próximo 12 meses Um ano, hein É isso, Marcelão Marcelo tá fazendo aniversário Na live, hein Triste com essas atitudes Hey, boy Eu tô triste Eu tô triste com essas atitudes Fui tentar desviar Mas tinha que passar por Limeira mesmo Não vai ter jeito, não, galera Ai, sério? Mas é verdade isso aí Ou o que, Andrea? Oh Ele quer ser o rei da constelação Também é dono do busão Vem, Ricardo Seu lindão Sumi não, hein, Pantera Vem, Pantera Vambora, Jack 11 meses já, o Marcelão Oh, Brody Mas foi aí onde você mora? Isso acontece mesmo, sim Faz 32 anos que eu sigo a live Para de... Tira Tinha que ser Ricardo, né Olha, Leonardo Você faz engasgá-lo, né Patrãozão aí Obrigada, gente Sim, Marcelo Mas eu acho que é só pudim Acho que eu colocou errado aí, viu Oi, Ricardo Eu até engasguei, viu Tanta beleza, hein Passou em todos os jornais aí Não, manda pra mim, Brody Nossa Mas ele tava o que, brincando? E ela entrou, tipo Tem bastante aí Ele colocou errado, né Não é só pudim, só É, acho que ele colocou errado Sabe que dia que é hoje É domingo O Ricardo tirando o outro rei Vem Ricardo O dono da plata, meu patrão O nome dele é Ricardo É isso, Jefferson Me dê la plata, Ricardo Graças, meu coração E aí, Nélio Você tá bem, meu querido? Faz a curva certinho, por favor Desculpa Eu fiz a curva ali Mas aí eu fui pegar um atalho ali Ah, engaxei Ah, dói Bebezinha linda Ratazana passando aqui Tô brincando, né Não, minha sombra Me assustei com a minha própria sombra Sombra de ratazana que eu tenho Hoje só tem Ricardo na live, cara É, quando não tem Felipe É Ricardo, né Tava na promoção do Ricardo Três Ricardo, um real Ô brincadeira Ai Ô minha cara Nossa, por que com a cara assim? Ô Nicolas, aí Trocou de porto, Nicolas Boa noite O príncipe da constelação Vindo Passear na princesa dos campos Tô com umas musiquinhas Que eu vou te falar, viu, Nicolas Do nada, Mario aqui Pensei que eu tava na live do Lu Tão a idade do Lu Faz tempo que eu vou na live dele Obrigada, Pantero E aí, Levezinho Como é que você tá? Como foi seu dia hoje? O Marcena não desiste, não Levanta aí, Nicolas Que esse é meu patrão Vou pegar o Marcena na mão Ai, o Marcena Ai, derrubaram aí Pera, tem que esperar abrir o trem Uma blusinha de véia Já tô todas muito devagarcento aqui, já Falando nisso, galera Tem que fazer os dados aí de novo, né O pessoal tá seguindo já Clean Magazine Papéis lá Foi o Felipão, né Eu tenho que mandar mensagem pro Felipe Ah, vocês tão viajando dia a dia, caminhão? Ai, tá bom, Brody É, manda não Que eu sou muito... Ai, não precisa também não Eu só doi Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Brody, tu falou que não ia me mandar Ah, ué, mandou Nossa senhora Nossa, Brody E aí, José Tudo bem, meu querido? Seja bem-vindo Nossa, Pantera O que é isso? A Pantera mais cheirosa do mundo Obrigada, Pantero O alerta de 100 estrelas não tá saindo Não tá saindo Só o de 200 Mas eu vou arrumar amanhã Muito obrigada, Panterão Obrigada, Pantero Esse é meu Pantero Muito obrigado, Pantero Obrigado mesmo de coração Pantero tá rico esse meu patrão Manda pra mim lá O Felipe, manda mensagem pra mim também Fazendo favor Pra mim não esquecer que foi você que ganhou Falando nisso, galera Vamos fazer o último aí da Clean Magazine Papéis Todo mundo que tá aqui na live Já segue a Clean Magazine Papéis? Vou mostrar que eu sou tigrão Já segue a Clean Magazine Papéis? Nada, Regi Tá bem calor, hein Tá bem quente Vamos fazer mais uma então, hein Vamos fazer mais uma agora Aproveitar aí Que nós estamos aí no meio do... No meio do rolê aí Oi, Julia Tudo bem? Eu, minha madrasta, o Miguel aí Junto com meu pai Ai, que legal Vocês foram viajar todo mundo, então É legal quando é bem longe, assim E dá pra ir dar umas paradas, né Dormindo e tal Vou tirar aqui o fone Senão não presta atenção no que eu tô falando Ó Seguente Vamos tá quase acabando nossa live, galera Vamos fazer já... Tá bom, obrigada, Felipão Vamos fazer dos dados aí, tá Pessoal que tá na live Que quer participar Mais uma caixinha da Clean Magazine Papéis Tá bom? É um presentinho da Clean Magazine Papéis Aumenta essa meta É pra 5 mil que dá, rapaz Eu tinha aumentado pra 3 mil Daí eu abaixei de novo pra 2 mil Porque o pessoal tava fortalecendo demais, galera Eu falei, nossa senhora Muito obrigada, aliás, galera Pelas estrelas Sério mesmo Vocês são... Vocês são top, nossa Tem nem palavras, hein Então, vamos... Vamos focar aqui Vamos voltar aqui Pra vocês participarem aí Do evento da Clean Magazine Papéis Vai ser nos dados Tá bom? Então, quem quiser participar É só estar digitando assim, ó Exclamação ROLL Espaço D20 O primeiro Atirar 20 nos dados Vai estar levando aí Uma caixinha Tá bom? Vai estar levando aí Uma caixinha De presente aí O de hoje Já teve o Felipão, né Que participou E foi o vencedor E... Daí amanhã tem mais uma Até o dia 31 É isso aí, ó Igual o Levezinho falando Igual o Levezinho falando Igual o Levezinho falou Valendo Nossa senhora La Flávia, Ricardo Quando eu progrei essa live Amanhã vai ter Vai sim, Ricardo Nossa senhora Dono, Dola, Plata Ricardo, Bola, Doli Muitas graças Minha e Patron Ricardo, obrigada Muito obrigada Você viu, Felipe? Nossa senhora Tá vendo coisa, né Vamos lá, gente Tá valendo, hein Um, dois, três Valendo, Dola Digitem os dados aí Exclamação RLL espaço D20 Pra vocês ganharem Mais um presentinho aí Da Clim Magazine Papéis Hoje a gente fez dois Tá um no comecinho da live Com uma hora de live E agora estamos fazendo aí Com três horas Que sorriso lindo Até sonhei Mentira Sonhou nada Mentira É, exclamação RLL Espaço D20 Ricardo Pra dar certo Isso aí, Ronaldo Não, R-O Não é D, não No começo aí Exclamação R-O-L-L Igual da Kendra Igual da Kendra Você Sonhou com o meu sorriso? Quase, Pablo Lembrando que tem que estar seguindo A Clim Magazine Papéis, hein, galera Senão Além de não Além de perder aí O coisa, né Além de perder o coisa Ainda Faz as outras pessoas Perder o coisa aí O sorteio Tá difícil sair o 20, hein Esse é meu patrão Nossa, olha O Pablo chegou perto Você tá seguindo lá, Pablo? Ricardo Chegou muito perto Nossa Senhora O Brasil Chegou perto Passou raspando O Brasil Arroba Clim Magazine Papéis O Pablo tirou Ah, mas o Pablo Não tá seguindo Ah, não acredito Mas o Pablo Ainda não tava seguindo A Clim Magazine Papéis Tiro Pablo Mas ele não tava seguindo Era a única regra, galera Eu tava seguindo A Clim Magazine A Clim Magazine E agora, hein O próximo O próximo que tirou Foi o Ronaldo O próximo que tirou Foi o Ronaldo O Ronaldo O Ronaldo O Ronaldo Você tá seguindo A Clim Magazine Papéis Meu querido Você está seguindo A Clim Magazine Papéis Se não Já foi, galera Ainda deu uma chance Ainda pro próximo Porque o Diogo O Diogo falou Que era só Quem estivesse seguindo Mesmo Ganhavam Uma caixa de papéis A Clim Magazine Papéis Eu vou mandar O Insta deles Vou mandar o Insta deles Aqui pra vocês Participar Mas não se preocupem Galera Porque vai ter Esse evento Até o dia 31 Então dá tempo De vocês seguirem Ainda Lá no Insta Coloquei aí No chat Pra vocês Deixa eu só ver Se o Ronaldo Está seguindo Ô Ronaldo Qual que é o seu Ixi, mano Deixa eu só olhar Aqui rapidinho O negócio Qual que é o seu É, não sei se é onde eu sigo Acho que não encontrei Deixa eu ver aqui É que atirou 20 agora Não, mas acho que o Ronaldo tá seguindo lá O próximo Foi tipo assim Foi dois, o que tirou primeiro foi o Pablo Ele não tava seguindo, né E daí o Aconteceu um negócio aqui comigo Na página Ah, tá aqui, ó O Ronaldo tá seguindo mesmo O Ronaldo tá seguindo, ó Ele falou aqui, ó É, a Clean Magazine segue o Ronaldo de volta Então foi o Ronaldo aí que foi o outro, né O primeiro tinha sido o Pablo Que ele conseguiu tirar 20 Mas ele não tava seguindo E aí o segundo que tirou 20 foi o Ronaldo, né Que Tirou 20 e tava seguindo a Clean Magazine Tá aqui o Ronaldo aqui Vou até mandar um oi pra ele Parabéns, Ronaldo Você vai ganhar um presente aí da Clean Magazine Papéis, meu querido Mandei um oizinho pra você aqui também Comecei a te seguir agora Ué, Brasil Vai ter mais quando? Tá tendo todos os dias até o dia 31, viu, meu querido Até o dia 31 Só achei no Insta É no Insta mesmo, Ricardo É lá no Insta É só tá seguindo eles lá no Insta e já tá certo Pra participar e tirar 20 nos dados aqui na live, né Eu nem queria ganhar mesmo Não, mas amanhã tem mais E vai ter mais aí durante a semana Não, hoje não É a semana Primeiro foi o Pablo, depois o Ronaldo E depois o Brod, né Então, hoje não Vai ser durante a semana mesmo, galera Que vai estar tendo isso aí Hoje já foi Dois, né Porque ontem não teve live E amanhã daí tem Amanhã tem Mais um, né Todos os dias até o dia 31 Parabéns, Ronaldo Mandei mensagem pra você no seu Insta aqui, tá Ó, o Thiago tá colocando aí, ó Pra vocês seguirem É muito importante, galera É a única regra aí que O patrão pediu Foi pra vocês estarem seguindo lá, tá O Insta deles lá Única coisa E Brod, coee O Guzão andasse no acostamento Seria a princesa dos cantos Não é, Pablo Às vezes acontece, meu querido Mas amanhã Vai ter mais, gente Até o final da Até o dia 31 ainda tem mais Dá pra vocês participarem aí Pra vocês Experimentarem os papéis e tal E aí, Paulo Sérgio Quanto tempo Beleza Obrigada, maninho Aí o Mark já ganhou também Né E deixar pra pessoal que ainda não Não ganhou Tá bom, Marcelão Vai lá, meu querido Boa live, viu Marcelo Games vai fazer live agora aí Pudinzão também tá fazendo live Vou lá ajudar o Pudin agora também Já tô quase pra encerrar a nossa live Vai ter mais? Ó o Zeragra Ó o Zeragrazinho Então tá Não adianta me consolar, não Ê, Brod Agora pronta Manda pra mim o nome correto Que eu não achei aqui Eu vou mandar pra você no seu Vou mandar pra você no seu aqui Ô Ricardo Que eu tenho você aqui, né No Insta Vou mandar o arroba deles pra você Ele põe o rei do trono aí esperando A bojitinha tá rosada Passei muito blush hoje Nossa, hoje eu exagerei Eu exagerei mesmo Se você ver pessoalmente Tá parecendo Tô parecendo patatique Aqui ó Nossa, agora que eu ouvi as mensagens Desculpa Vai ter cor de amanhã? Vai, aham Vamos sim Obrigada, Atila Até dia 31 tem mais Verdade, Kaleu Tá bom, Marcelão Vai lá, meu querido Convidado especial Vou lá ajudar ele Na verdade eu vou tomar um banho primeiro Comer Vou tomar banho, comer E daí eu vou lá ajudar ele Vou ficar conversando lá também Eu sou enxerida Mas não muito Porque eu não quero atrapalhar Porque eu não deixo ele me atrapalhar Oi, Aniele Nessa caixinha vem o que? Tô sem entender Papéis, meu querido Olha, provavelmente vai vir o que o Felipe gosta O que o Felipe gosta Que dessa vez, né? Tá sendo Mas geralmente Os outros que a gente fez Vieram esses aqui, ó Vou ir desse e da Elite Melhoramentos É IPEL e Elite Melhoramentos Que a Clean Magazine Papéis trabalha Valeu, gata Querida mesmo Bora, bro De manhã Jogar um codezinho Vou jogar mais um pouco amanhã Porque a gente jogou pouco Nesse Ontem É O que o Felipe gosta Na Pantera O Pantera O Pantera já sabe qual é Parabéns, Felipe O Felipe gosta Boa noite, Joans Boa noite, José Salve, Rony L Folga? Não Se eu ganhar Escreverei poesias Pra Pichuquinha Oh, meu Deus do céu Eu quero uma poesia De vizinho Você fala tão bem Você provavelmente escreve muito bem também Ricardo Rosário O rei Da constelação Vem pro trono, Ricardo Eu não sei jogar Mas eu queria assistir Assistir Então, dá pra gente É, eu não sei se dá pra mim Mostrar É porque geralmente Eu jogo no celular, Ricardo Geralmente eu jogo no celular Eu tenho que atualizar O meu game loop Aqui pra poder ver Se eu jogo no PC É, Pablo Tá vendo? Sim, mas não é um papel qualquer É um papel do O Não consigo nem falar, Calil Não é um papel qualquer É um papel da Clean Magazine Papéis Meus queridos Revendedor oficial Da Elite Melhoramentos Da IPEL Vou falar pra vocês Estou gostando muito Desse da IPEL Ele é bem macio Pra secar o rosto Eu gosto de fazer assim Pra secar o rosto Só assim De leves E daí ele absorve bem Sabe? Mas ainda mantém a pele ali Com Com Hidratada, né? Então, é Eu vou ver se eu arrumo lá, Ricardo Pra fazer uma live Pra Pros apoiador também Tô devendo, né, cara? Precisava fazer pelo menos Uma vez por ano, hein? Quando eu faço isso O quê? Parei O que ele falou? É, eu uso pra tirar Argamassa É, 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 é Tchê Eu uso pra tirar Argamassa Na verdade Não uso pra tirar A maquiagem, né? Exatamente Eu uso mais pra Pra Secar o rosto Né? Tira a maquiagem Do olho Mas é Do olho Eu tiro com esse aqui Que é pequenininho Ah, tá Tá ali embaixo Ah, capaz, Ricardo Não é capaz Muito obrigada, gente Já tô me encerrando a live, né? Que horas são? Que horas são de live? Que horas são? Quanto tempo nós estamos? Vendi até bem os papéis É verdade Eu vou chamar o Diogo aqui Boa noite, Renato Reis Seja bem-vindo Já, já a novela do Filipão Vai começar aí, ó Do Pantera também Não se invade Eu me vou 3 horas 4 minutos Finaliza as 9 Eu tenho que ir Eu tenho que jantar ainda Ricardo Mas amanhã tem mais Eu sei que vocês vão ficar com saudades Obrigada, Levezinho Hoje eu exagerei no blushing Ó Eu passei muito mais desse lado de cá Agora que eu tô vendo Falei Falei já capaz de exagerar Vou exagerar Vou gastar toda a maquiagem aqui, hein? Ah, a Kendra tá fazendo negócio, né? O Brod é empreendedor Oh, quer dizer Vem pra oficina, né? Tiago já sabe Tiago, vou te falar, viu? Uptime 3 horas 4 minutos de barbeiragem Amanhã nós estamos aqui de volta Parabéns aos vencidos Nossa, a Marcela apareceu do nada aqui na minha frente Nossa, o que é isso, hein, Marcelo? Nossa, sim, meu A Marcela nem tá aí mais pra nós voar aí Já foi, já Já tá com saudade, uma cena Gente, muito obrigada pela presença de vocês Eu ainda tô assim, né? Tô Não tô 110%, mas estou me recuperando Amanhã nós estamos aí de volta, tá bom? Nesse mesmo horário, mesmo canal Muito obrigada A Jana aí vende maquiagem? Vende Ela vende jaboticário, meu querido Coisa boa da jaboticário Uma cena vai Mas ele leva a coroa Tá vendendo em... O quê? Vendendo em português aí Vendendo o quê, Giovana? Tá vendendo o quê? Muito obrigada, Kaleu Obrigada, Regi, pela presença Obrigada aí, Ricardo La Plata Obrigada Cabou, Ricardo Rosário Bons sonhos, Ricardo La Plata, boa Levanta a bacena La Plata quer sentar Graças, meu patrão Eres muito rico Me gusta muito Boa noite, maninho Obrigada pelas estrelas Obrigada pela presença Obrigada pela moderação Hoje não teve ensaio Deu pro maninho ficar com nós Ó, a Jani Aliás, gente A Jani Eu tinha comprado Eu comprei uma base da... Nossa, uma base muito boa Aliás, é a que eu tô usando Amei Ela é bem levinha, sabe? Daí, tipo... Não é levinha, né? Ela tem um acabamento bom Uma cobertura boa Mas ela fica bem suave na pele Parece que não tem nada E aí eu ganhei de presente Esse aqui, ó Pra hidratar as mãozinhas Pra hidratar as... Hidratar... Nossa, a Jani Mas me deu um negócio Pra me beliscar Então foi Vem, Ricardo Eu vou hidratar o Ricardo Agora, vem cá A vez do Ricardo Vem aqui Tá hidratado Tá bonito Mais uma boa aí, ó Levisão É isso aí, Ronaldo Aliás, parabéns, Ronaldo Também, pelo presente Felipão Tá? Então nós temos aí O Mark, Andres A Daniela Felipe E Ronaldo De Lima Que foram os vencedores Opa! La Plata Me quero muito, amigo Gostou uma tia Dela Plata Desculpa Que eu... Oh, brincadeira Sério? Já? Já, Felipe? Luciana E, ó Fazendo Não é vendendo, não E é o que então, Giovana? Falando? Em português, amigo? Não entendi Ah, ele quer passar creme O Ricardo Dono da La Plata Ricardo Mi Patron Graças Boa noite, Cris Dizlaus Beijos, Dani Sua linda Que a gente consegue segurar mais Essa Ó Feito doido A Jane me deu um creme que morde Ó, o creme que morde da Jane Beijo Não me engano La Plata Muito rico, Macena Eres muito rico Me gusta muito Levanta-te, Ricardo Gratidão, Pantero Muito obrigada, gente Por mais uma live hoje Obrigada e desculpa qualquer coisa Tá bom Já chego pedindo desculpa Obrigada, moderador Creme Pitbull Obrigada, moderador Pela moderação Ai, ficou vermelho Morde Morde Ó Creme Levi Esse aqui Ó, Levi Esse aqui eu vou dar pro Levi Cremezinho Levi E daí não mordei a gente De 10 em 10 Trabalho da Plata O que tinha graças Me gusta muito Beijos, Everton Boa noite, Pantero Boa noite, Everton Tá bom, Gi Me explica, amiga Fazendo um favor Eu vou entrar lá Vou tomar um banho Pois é Precisa fazer 10 horas de live Ó, seria bom eu pegar um dia pra fazer, né Qualquer hora dessa eu pego aí, galera Creme Levi Agradeço a você e a Clean Magazine Papéis Muito obrigada E, aliás, realmente Muito obrigada mais uma vez aí Nosso patrocinador da Live Clean Magazine Papéis Obrigada, parceiro Modshop Também pelo ônibus Tá bom? Que foi fornecido aí De grátis pra nós Tá pronto Quem que vai assoprar minha mão? Maceno Ricardão Tô desculpada, Pantera Obrigada Eu quero um salário Oh, não compreendo, Felipe Não compreendo Perdão Não compreendo O que dices Oi, William Boa noite Até mais Laplata, Ricardo Procurar mimoncita Tô brincando Obrigada, gente Pelas estrelas Eu tô até sem batom, gente Olha só a dignidade Já não temos mais nessa face A Lojani Mandou a maquiagem pra nós Ele é Laplata Levanta a massa E não lava em Ricardo Laplata Ah, só aproveita Tá duem Madre de Deus La plata do Ricardo 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 Cebolinha Muito obrigada Muito obrigada Muitas graças Obrigada Mascenão Tira no Ricardo Do trono Espetacular Ela dançando aí Muito bom Bebezinha Tô doendo Obrigada Meu bebê Oi, Matheus Oxô, neném ainda, gente Minha mão do sério mesmo Oxô, nesse creme Quem fica mordendo a gente aqui, amiga? Você vai me dar Entendeu? Bem que tem até a foto da Kendra aqui Tô brincando Tô brincando Brincadeira Beijo, gente Obrigada Mais Laplata Eu quero ficar muito rica Para curar Minha mãozinha Ai, gente Obrigada Sério Quatro, cinco mil mesmo Bem que o Ricardo falou Eu tô passada Chocada Gente, obrigada Oxi Jesus Tô ouvindo pela primeira vez Eres muito rica Meu patrão O dono da prata O presidente Ricardo Muchas gracias Vai com Deus Eu me vou Mas você leva a coroa Só que não Luma cena Eres o rei De las constelación Se chegar 750 Eu completo 5 mil Bora citar aí, galera Mandem a prata Mandei laplata Tô brincando Gente, chega Tá bom Não, não, não Vocês já me deram muito Obrigada mesmo De coração Agora eu vou mesmo Tá Até porque o negócio aqui Tá meio coisado Aqui Eu sei o que tá acontecendo Tá fechando Tá fechando sozinho Tá fechando sozinho Minha página Aqui Não tá deixando Nem eu olhar Os negócios aqui Do pessoal Eduardo Deixando like Matheus Também deixando like Boa noite Pó de talco na mão Lava com o secador Depois aplicar o pó Na mão? Pra que passar talco Na mão? Não entendi Pera até as nove que chega Para que É melhor Meu Deus Ricardo Nossa senhora R$5 Minha amiga Ela é a reina De la constelación É Ricardo É minha patrona Agora não preciso Vai completar Obrigada Amiga Pelo Pix Tem card La planta Pelo troco Giovana Que isso Amiga Obrigada Marcena Obrigada Ricardo Fala R$5 Santos De cento e quinhentos Estars Amiga Obrigada A Giovana Tá fazendeira Lá veio Ricardo Que agora Com as 200 Estrelas Estou bem sabendo Dançar mais Sseis De cento e quinhentos La Plata Padrón Eres lo rei de la constelación Gi, obrigada pelo píris, amiga Nossa, eu até esqueci de agradecer Giovana, obrigada Te amo, Giovana Mora no meu coração Obrigada por La Plata Em dinero Pode ir embora nada Olha que passou no meta Jesus Nossa senhora, Ricardo Gente do céu, olha, eu tô até com calor Macena O Macena quer levar o ônibus dele, Ricardo Você não tá entendendo Obrigada, Ricardo, obrigada, Macena Gente, muito obrigada pelas estrelas Obrigada pelos piques, sério Eu tô passada, galera Espero que vocês consigam atingir mais de 5 mil estrelas Muito obrigada Eu não mereço Não mereço tanto La Plata, minha amiga é muito rica Fica mais um cadinho Ai, vocês querem que eu fico até o que hora? Até as nove? O moderador já foi tudo embora Vai logo, eu quero o meu jogo Nossa, Felipe, você é meu moderador, cara Você devia falar não Você devia me incentivar, entendeu? Felipe, vai ter salário Ixi, vou até parar o zão Ó, vou em homenagem a vocês aí Entendeu? Porque vocês já atingiram a meta de 5 mil Vou ficar mais 15 minutos La Plata La Lamborghini Vou ficar mais 15 minutos Só porque eu Só porque vocês atingiram a meta aí, galera Mas os moderador já tá dispensado já, galera Os moderador já tá dispensado Já pode ir pra casa já Vamos segurar o seu banho aqui Meu Deus do céu Não faz bem Boa noite, Elias Nossa, gente, tô com calor Ai, estás muito caliente aqui Eu estou aí com calor Fica até a meia-noite aí que chega no sinal Oh, não Estou cuidando de você Obrigada, Paulo Ricardo Continua sendo o rei da constelação Levanta a macenão La Plata me consola Ó, tô doendo Me contrata aí que eu fico até o final Moderador é... É pro abono, não recebe nada Apenas a minha gratidão O meu amor Incondicional Felipe, vai passando o resultado aí O cara eu tô de olho O Felipe foi morto Eu falei, pessoal Eu falei, os moderador tá liberado O Felipe pegou as mochilas dele Pegou a mochila dele e saiu correndo Tá vendo, Miguel? É assim que acontece as coisas E aí, Jonathan? Eu tô com sede, mano Tava brincando Primeiro tem que... É... Passo de grátis aí, meu Pronto Os moderador aqui ninguém recebe, galera Tá atrasado, vai fazer uns... Quantos anos mesmo? O maninho? O maninho sabe exatamente quantos anos faz que tá... Que os moderador não recebe... Não recebe nenhum panetone O moderador vazou Você viu, Ricardo? Pegou a mochila dele e foi embora Não me engano O Felipe, pão, tá aí Ele falou, partiu que ninguém, viu? Levezinho, você tá aí ainda, Levezinho Não abrou o excesso Faliu, faliu, faliu Os moderador tá tudo liberado O maninho já pegou a guitarra e foi embora Sogra... Oh, qual é, Tiago? Tem muita alegria aqui também, poxa Ó, o que eu posso oferecer pra vocês é meu amor Minha paixão Minha alegria e um pedaço de pão 25 meses já Ai, oh my god Obrigada, sério Pra você também Boa noite Tô estendendo aí, galera 10 minutinhos de live, hein Porque vocês atingiram a meta Então, muito obrigada Capaz Ei, rapaz Mas precisava também empurrar? Não precisa empurrar também não, hein Ué, me empurraram aqui, hein Empurra não Não me empurra Que eu já tô na B Tá? Olha A geografia tá aí Ó, amiga Obrigada pelo Pix, amiga Obrigada, mais um Ô, amiga Você tá mó fazendeira, hein Obrigada Obrigada mesmo de coração Mais limpadinha que é bom nada Receba Deus abençoe Gente, Deus abençoa muito a vida de vocês Sério Thanks Ai Muito obrigada, sério Mirameura Acabou a música? Ó o meu e um ali, ó Meu Deus, Ricardo Obrigada É o rei Da constelação Volta pro trono Ricardo, meu patrão Ei, que malia Ei, Matheus Ok, ele me dá um real aí Ah, para com isso Ela já me deu já pra mim dinheiro aí, ó Para com isso aí Não, tô brincando Amiga, amanhã é dia de... É, banane Ah, amigo O Pudim colocou uma caixa de som aqui Daquelas bem com base, assim Bem tum 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 E daí eu coloquei um lo-fi, sabe Ele colocou, né Ele colocou um lo-fi Aí eu peguei ali, entendeu Um suquinho de uva Um pouquinho também Porque eu não posso exagerar, não E aí eu fiquei ouvindo aquele lo-fi Fiquei lembrando aí Das coisas aí Ai, foi tão gostoso Arredondamento aí Depois do aceleramento Oh, benção Muito obrigada, o Ricardo Sério, gente Muito obrigada pela ajuda de vocês Galera do céu A placa de vídeo vem, Brasil Receba Ô, Gabriel Agora nós estamos andando assim Buscando pessoas que estão na rua aí Para a gente poder Levar para casa Oi, Matheus Oi Boa noite Suquinho de uva, devizinho Você gosta? Até as 10 Chega no 10 mil aí Bora postar Nossa Não, até as 10 horas não Não, até as 10 horas não Pelo amor de Deus Receba a La Plata Ó Gente, muito obrigada Graças por La Plata Patrônio Graças Boa noite, Juninho Obrigada por fortalecer a nossa live, gente Muito obrigada Ô, Renato Você já está indo para casa? Está nada Daqui a pouco, né? 9? Não, 10 horas 10 horas você chega em casa, né? É, então Isso que eu estou vendo Saindo agora do serviço Eu estou bem E você? Eu estou melhor Nossa, estou bem melhor Obrigada por perguntar Ricardo Ah, ele quer arredondar Que valetir Obrigada, Ricardo Cinco inquéritos O Kaleu falou ainda Gente, não sei Não, não sei Não, não Sacanagem A gente tinha acabado a live Pois é, eu estou estendendo até Mais 8 minutos de live Porque o pessoal pediu para mim Até as 9 Gente, muito obrigada 216 stars Será que chega nós 6K? Eu estou passada Chocada Olha a letra Os modernos não vão ter salário É brincadeira Quer dizer Espera aí La Plata Gente, muito obrigada Eu estou, Gutenberg E a gente atingiu A gente atingiu o quê? 3 metas Ou seja, a meta de ontem Que eu não vim E a meta de hoje E a meta de amanhã Muito obrigada, gente Obrigada Obrigada, obrigada Vai subir a parel Olha o Marcelo aqui Já me puxando Para perto dele Sai Brincadeira Brincadeira Olha E aí, Vanilda Chega me dar o trem aqui Vai dar o tanguário Que é? Meu Deus Eres o dono Eres o dono de la plata La plata Eres o dono de la plata Eu estou vendo Eres muito rico Obrigada, Ricardo Obrigada, Felipe Gente, muito obrigada A todos vocês Vocês fortaleceram demais Olha lá Cinco e oitocentos Vem no céu Eu estou passada Chocada Meu Deus Eu não estou nem conseguindo trocar Gente, obrigada Sério Eu não tenho nem palavras Para agradecer vocês La plata para mi querida Oh, muchas gracias Eres muy rico, né? Eu agradeço muito Muito obrigado Sério Nossa, gente Meu Deus Ai, Robert Pedido e o Batu também não Eu estou entrando no lugar Acho que estou na contramão aqui Ah, não Está certo É errado Mas está certo La plata Ricardo Não, gente Está bom A gente tem cinco minutos, hein? O que? Tá, você viu, Rê? Então, eu estava falando isso até hoje na live Nossa, Ricardo Muito obrigada Obrigada de coração Seis mil Seis Triplicou a nossa meta de hoje Muito obrigada Triplicou a meta Ah, Felipe Obrigada Não Nossa, senhora La plata Me padrão Me padrão Tudo rico Eres muito rico Vocês Obrigada, Felipe Felipe Tirando o rei De la plata De la plata Do trono Ai, gente Muito obrigada Meu Deus Obrigada Obrigada Parabéns a todos vocês Muito obrigada Tem que contar no dedo aqui Porque tem como Eu sou de humanas Geraldo Então, eu estava até comentando Rê Outra eu estava com dor de cabeça Daí eu falei assim Ah, vou postar um negócio Para o pessoal fazer perguntas Já que eu não fiz A live Vou postar para o pessoal Fazer perguntas E eu tenho muita foto ainda Que eu não posto Sabe Porque eu fico com vergonha Eu tenho vergonha Eu falo Ela está feia Aí O que eu fiz? Eu abri a caixinha de perguntas E fui respondendo Com as fotinhas Que eu estava lá Que eu nunca postei Então fica assim Eu tinha que fazer umas fotos Para postar no feed Para ficar lá sempre salvo Galera braba Obrigada Nossa, cara Assino É Se contar o contrário Aí, ó 61 e 16 Ah, verdade Dá o mesmo valor Dá o mesmo valor E o contrário O Felipe sempre tem Esses negócios Assim, strange and strange Né, mano Live até amanhã Até de manhã Sim Por que? Você estava tão linda Nas fotos Eu tenho vergonha Você acredita? Gostou, Levezinho Mas eu tenho muita vergonha, gente Por isso que eu não posto Eu poderia até postar Aquelas que eu já tenho, né Tipo, para ir dando uma Para mim colocar no feed e tal Mas agora eu já postei elas lá Então já foi Então Aí Eu estou começando A me abrir mais Para essas coisas Eu estou arrumando Minhas roupas Que eu estou conseguindo Agora arrumar Minha guarda-roupa Já é um passo, entendeu? Porque antes eu não estava Nem conseguindo arrumar Minha guarda-roupa Eu não sentia vontade Eu ficava Ah, eu não vou arrumar nada não Pra quê? E agora eu vou Arrumo, tiro foto e tal Hoje eu estava Arrumando algumas coisas também Estou começando a voltar a postar Vamos ver Tomara que eu consiga postar No feed também Que é bom, né Postar aqui na página Algumas também Oi, Renata Tudo bem? Como é que você está? Renatinha A sua linda Ao vivo é melhor ainda Mais ou menos Eu não sei tirar foto, galera Eu não sei tirar foto direito Eu fico sempre assim Eu não sei Eu fico sempre No mesmo ângulo Torço por você Obrigada, Ricardo Gente, muito obrigada Pelo apoio de vocês Sério Tá assistindo ainda, amiga? Assistindo o quê, Gi? Como assim, amiga? Não entendi Tento ajudar no que puder Parabéns Obrigada A ajuda de vocês É muito importante Tanto com palavras Quanto financeiramente Vocês me ajudam demais, galera Vocês que estão me ajudando Assim Vocês falam pra mim Vocês me incentivam Fala, tá bonito Aí eu fico Oi, pra lá Eu curto todas Obrigada, Ricardo Obrigada pelas estrelas Sério Faz uma live Uma na casa Eu tenho que voltar A fazer hangout também Acho que vai ser O próximo passo aí Vai ser voltar A fazer os hangouts Mas eu Eu sou melhorando Com isso Não tô conseguindo Comprar as estrelas Não faz mal, Rê Não faz mal, meu querido Às vezes acontece mesmo Obrigada, Renata Por curtir minhas fotos Gente, curte minhas fotos lá Que eu fico Eu sou carente, entendeu? Se vocês não curtem Não deixam um coração lá Eu falo Vixe, eu vou nem postar Porque ficou feio A série Qual era a série, amiga? A Yu? A Yu? Você? Aquela série Você, amiga? Qual delas? Não tô lembrada Ou aquela 90 dias pra casar Faz vídeos diários Seu Fica legal no Insta Então, Ricardo Eu até penso em fazer isso também Mas eu não tenho muita coisa Assim, tipo Interessante pra mostrar Sabe? Eu só sempre tô fazendo A mesma coisa Geralmente Obrigada, Renata O Levezinho Já é uma constelação Eu deixo coração O Levezinho é um fã, galera Ele segue até nas outras redes Lá, o Levezinho O Levezinho Eu vou te falar Obrigado, viu? Pelo apoio de vocês Hangout aí Sempre te falo Mas tudo no seu tempo Tem que se sentir bem É, então Eu tenho que colocar assim Uma roupa que eu falo Nossa, eu tô bonita Hoje eu tô bonita Aí eu abro um hangout Eu consigo desenvolver bem Sabe? Mas o No momento Eu não tô muito pronta Eu sempre deixo aquele like aí Nas fotos Da pequena Grande Adoleta aí Obrigada, Filipão Boa noite, Rodrigo É, a simpatia A gente até consegue ser simpática Às vezes até é um pouco exagerado Aí fala demais Mas na beleza aí Eu tô um pouco Tô conseguindo Abrir um pouco A minha mente Até porque eu tô conseguindo Eu tô sentindo Que eu tô chegando Nos meus objetivos Chegando não Mas eu tô conseguindo Eu tô no caminho certo Pros objetivos Que eu quero alcançar, né? Fazer umas lives no Insta É, é verdade, né? Dá pra fazer lá também Ah, a Giovana faz, né? A Gim ensinou uma vez É, a Gim ensinou uma vez Lá é legal também, né? Muita gente que não conhece Isso aqui, né? Daí dá pra apresentar Isso se encaixa perfeitamente Ah, você tem um bom gosto Vocês têm um muito bom gosto, aliás Evolução É Eu tô de dentro pra fora Obrigada, Ricardo Gente, muito obrigada Nossa Senhora Que isso, homem? Seis e quinhentos Ali, Ricardo Vambora, Ricardo Ricardo Santos Sente presente Ricardo Ricardo Não é problema Tá bom, Gi Eu acho que vou precisar, amiga Que eu já esqueci Boa, patrão Boa usinação para vocês, galera Muito obrigada Não para pra comer um frango Eu tô com fome Eu tô com fome Não para no shopping Aqui, galera Que hoje tem dinheiro Pra nós comer Ah, gente Obrigada, sério Ricardo, obrigado De coração A todos vocês Pela ajuda Eu não tenho palavras Para agradecer Obrigada pela ajuda Que vocês estão me ajudando Também psicologicamente, galera Sério Vocês me dão muita força Vocês não sabem Mas vocês me ajudam Entendeu? Muito Fazer live comendo Pronto Ah, eu vou fazer live comendo Comprei esse negócio aqui Que não tem O cargadinho aqui Ó Eu gosto tudo de queijo Não gosto desse aqui não Mas tá bom Eu tô com fome Vou jantar Gente, muito obrigada Pela presença de vocês Obrigada os moderadores Pela moderação Uh, vamos lozinar Pra quem ficou até o final Negocinho gostosinho Mas o de queijo é melhor Live se maquiando Ih, rapaz Não vai rolar isso aí não Na verdade Acho que eu já fiz uma Passando delineador Um hangout Passando delineador Tem que fazer dormindo É, dormindo dá bom, né, Ricardo Pé de quatro cachorros Quente cinco dogão Vai, vai Tem que ser Que eu tô com fome E aí, teuzinho Boa noite, Valdir Pantera tá aqui Mas ela não merece Ó, Pantera tá aqui Mas ela não merece Ué, acabou assim Surpreendente Tá pra chegar Até o dia três Uhul É fácil fazer live lá Mas tem tempo limite Se eu não me engano É uma hora Ah, mas eu não vou me estender Mais muito que isso não lá É mais pra ela conhecer, né Como é que faz lá Obrigada, Ricardo Obrigada, Rê Eu vou olhar lá depois também Ô, vou olhar Não dá pra mim olhar, né Mas você me avisa Quando estiver perto Pra mim poder Ficar preparada Obrigada pelos presentes Aliás, gente Muito obrigada pelos presentes De todos vocês O último presente que eu recebi Esses dias Foi esse aqui, ó Do Nevezinho Que eu postei lá Nos stories lá Eu vou fazer a unha Hoje Acho que hoje Não sei Tô esperando crescer de novo, gente Vocês acreditam Aqui, ó Uma quebrou E aí as outras Eu fiquei ansiosa E tirei Enfim Né Eu quero que cresce logo Porque esses esmaltes São muito lindos Sério Vocês tem que ver, gente É muito lindo Quem não viu Dá uma olhada lá no Insta Fica top Vai combinar, hein Vai combinar, hein Gente Obrigada É, faz a make Aí vai ser sete horas de live Qual é, Mani Ó, muito obrigada Nós tivemos muitos likes Hoje, hein 1.266 likes São 334 compartilhamentos Obrigada A todo mundo que mandou Picles aí, ó Obrigada, pessoal Fortalecendo as estrelinhas Nossa, vocês são Sem palavras Obrigada mesmo Como que manda presente? Me passa no Insta Tá bom Passa sim O Chuchuzinho manda um monte Né, Chuchuzinho O Chuchuzinho, gente O Levi Vou falar pra vocês Esse dia perguntaram Se ele ia casar comigo Ah, seu marido Te mandou outra coisa Eu falei Mas minha mulher Não é meu marido, não É o meu Chuchuzinho Beijo, ó Ricardo, muito obrigada Obrigada, Maninho Obrigada, Gigi, também Ah, ela encerra sozinha? Ah, entendi Com uma hora de live, né? É, então Eu acho que vou fazer menos Acho que vou fazer pouco tempo Só pra poder ir fazendo devagar, né? Lá Mas é isso Ah, pensei lá atrás Não entendi Tamo junto Um boas e naço Pra quem ficou até o final Obrigada, de coração Amanhã nós estamos aí de volta Tá bom? É, neste mesmo horário Mesmo canal E muito obrigada Pela presença de vocês Pela companhia Tá? Desculpem aí Ter faltado ontem aí Mas amanhã Nós estamos aí de volta Com mais um prêmio Usando aquele magazine papéis Que, aliás É, obrigada aí Pelo patrocínio Da nossa live Beijo, Felipão Obrigada Obrigada a todos vocês Que participaram Beijo, Rê Vai com cuidado pra casa, hein, Renato Um beijo Agora eu vou lá na live do Pudim Quem quiser conversar com ele lá Tá bom? Vou estar lá também Fazer a boa, né? Onde é que eu fecho aqui, hein? Eu quero ir embora, hein? Brincando Eu não sei de que tempo Pra encerrar aqui, peraí Oh Oh my God Oh my God Onde é que eu tô? Ah, tá pra cá, ó Já tá aqui Tchau, gente Beijo Amo vocês, hein Boa janta Vai com cuidado, Renato Se cuida, viu? Você também Obrigado Boa noite, maninho Obrigada, Ricardos Hoje o dia foi dos Ricardos Na nossa live Ele Patronos Obrigada a vocês também Por que se tornaram Apoiadores da nossa página Viu, ó Vocês moram no meu coração Ih, o aluguel já tá par Tchau Bye, bye Amo vocês Beijo Tchau 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 Tchau